Fala Matheus, Starling aqui na área para mais um Starling Cast, hoje meu convidado, vocês vão ver que a mesa tá cheia, né? Porque ele também é especialista em timbres, pedais, amplificadores, guitarras, e ele é guitarrista da banda Yahoo, né? Todos os queridos que já vieram aqui, veio por último aqui, mas não menor ou pior, é ele, Rodrigo Vai, obrigado, irmão, tá aqui na área aqui, prazerzão te receber, irmão. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, eu falei, quem diria que um dia eu estar aqui com você, pô, sou fã. Pô, assentou no melhor momento da história do Starling Cast, tá vendo? Deus tem sempre o melhor lugar para você. Irmão, então bem-vindo aqui, a gente vai agradecer, antes de mais nada, o nosso patrocinador de MC Academy, você já conhece, né, de MC Academy, mas eu quero saber se você conhece alguma banda ou algum artista australiano para trazer aqui para a mesa, que a gente sempre traz um. Da Austrália, ICBC, BG's. BG's, BG's, já tinha falado, é verdade. Mais um aí. Austrália. O Mitch tem algum novo aí, Mitch? Midnight Oil, australiano. Midnight Oil. Midnight Oil é australiano. Tem o In Excess, né, que o pessoal falou, porque a gente não falou, mas a gente já falou várias vezes. O Rudugurus. Isso. Aquela guitarra historiante também é australiana. É verdade, é verdade. Tem uma banda aqui, talvez a galera conheça, Regungitator. Hã? Regungitator, desde 93. Desde 93. É australiana. É da galera do metal, muito louca aí. Vivendo e aprendendo, né, rapaz? É. E, enfim, a Austrália tem uma... É que a gente fica toda hora surpreso, pô, é da Austrália, né, pô, é da Austrália. Tem uma cena muito grande. E cantando, você não percebe muito bem tanto sotaque australiano quanto atuando, né? Você sabe quando o ator é da Austrália ou não é? Tipo, o cara lá do Thor, lá que eu sempre esqueço o nome dele. É, o Chris. Exatamente. É essa parada aí. E você vê, pô, o cara no americano não é, né? Tem um pouco, a Austrália parece um pouco com sotaque da Inglaterra. Porque até hoje a Austrália tem que pagar os tributos para a rainha, sabe disso? É isso. É verdade. No caso agora é para o rei, né? A rainha é morrer. É verdade, é. Enfim, gente, na JMC Academy você tem a oportunidade de fazer qualquer curso na área criativa. Não somente na música, mas na música temos aqui engenharia de som, produção musical, performance em algum instrumento, music business e muitas outras áreas interessantíssimas. Então, inclusive, se você não é músico e pensa em fazer alguma coisa na área criativa, a JMC Academy é uma excelente oportunidade. Porque você vai ter essa imersão cultural na Austrália, a cena musical riquíssima e também a imersão no inglês. Você vai poder trabalhar lá para bancar os seus estudos caso você precise, que é uma coisa que você não pode fazer nos Estados Unidos. Lá você pode. Se precisar trancar um semestre, dois semestres, trimestre para juntar uma grana e pagar. Então, gente, é uma oportunidade única. Como a gente sempre fala aqui, é uma questão de janela aberta. Agora está aberta, você pode entrar e estudar lá e trabalhar e tudo mais. A gente tem vários alunos que estão lá. Então, você ainda vai ter muitos abraços, amigos, para poder te ajudar nesse início lá. Você sabe mais da JMC Academy? De JMC Academy no Brasil, no Instagram. A galera vai conversar com você em português, te orientar, falar de preços, o que você precisa fazer. E aqui embaixo também tem um formuláriozinho. Você entra, tem umas informações básicas. Você pode deixar o seu e-mail lá, que a galera vai te responder, te orientando. Vamos lá, Rodrigo Novaes. Cara, você estava contando uma história bacana agora, que a gente estava na mesa. Falei, guarda essa história aí para já começar o Starling Cast, né? Você disse que estava lá na Flórida. Sim, na casa de um amigo meu. Foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos. Falei, falei. Eu lembro que eu falei assim, agora vou comprar um cabeçote de guitarra. que, assim, era difícil qualquer coisa se achar aqui no Brasil, né? Era um trabalho árduo você testar alguma coisa, comprar, achar para comprar. E, às vezes, o preço estava um absurdo. Não que tenha mudado muita coisa isso. O que ano foi isso? 2007. Aí eu vendi alguns equipamentos meus que eu tinha. Aí fui com dinheiro pronto para comprar lá, assim, um desses sonhos de consumo que você só vê em revista, né? Você estava tocando com o Yahoo já nessa época, não, né? Não. Eu entrei no Yahoo, comecei a substituir o Sérgio Knust em 2009 e entrei para o Yahoo final de 2009 para 2010. Inclusive, depois eu queria que a gente falasse um pouquinho também dessa transição do Sérgio Knust, que é a galera que... Temos um carinho especial por ele. Imagino também que você deve ter, né? Então, enfim. Mas vamos lá, vamos matar essa história que é legal. Aí eu falei assim, pô, vou lá. Eu cheguei lá, né? Fiquei na casa de um amigo meu que mora lá. Aliás, um abraço aí, Robson. Estava sempre comigo nessas caçadas de equipamento lá. O cara é ele aqui da Rija também? Toca guitarra, baterista. Ah, tá. Firme, é. Está lá muitos anos já? Sim, já mora lá, é casado. É filho lá e está sempre comigo. Já chegava lá, já ia nessas caçadas aí de equipamento. Mas essa foi a primeira vez. Aí eu cheguei lá e falei, cara, queria muito testar, achar Bognor para testar. Na época não era tão... Não estava tão em evidência assim, a Bognor? É, já estava. Eu acho que o Torquato se bobear, acho que o Torquato já tinha um éxtase. Posso estar enganado. Eu acho que antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já tinha visto um lá na Music Mall perdido, me falaram que era o Torquato. É, porque... Torquato está sempre à frente da galera. É, porque em 2007 a gente não tinha ido no YouTube como tem hoje. Estava começando o YouTube ali, né, a pegar a 2007. Então não tinha como você entrar para ver um vídeo bacana de um Bognor, né? Sim. Era mais revista, né? Era mais revista, não era isso? É, exatamente. Isso foi... Aí eu estou buscando na internet site, né? Aí foi engraçado, né? Aí eu achei um site de uma loja lá que, se eu não me engano, era Synergy Guitars. Aí eu falei, cara... Aí eu vi lá que estava anunciando, tinha Bognor e tal, eu falei, é lá. O B-M6 ainda existe, Synergy Guitars aí. Aí eu liguei para perguntar alguma coisa, assim, de informação. Aí o cara que me atendeu, ele falou, não, mas aí você tem que marcar a hora. Eu falei, pô, marcar a hora para ir em uma loja? Né? Estou acostumado a ir lá na Guitar Center, lá naquele paraíso. Eu falei, pô, beleza. A gente marcou, eu falei, pô, pode ser, de repente, amanhã. Ele falou, não, amanhã dá. Aí fomos, eu e esse amigo meu lá. Aí eu cheguei num galpão. Não era a casa do cara, não. Era um galpão para isso mesmo, né? Um galpão, aqueles galpões, mas muito grande. Muito grande. Tinha dois andares e tal. Aí eu entrei, aí o cara veio receber, abriu a porta. Aí eu fui começar a entender. Era ele, só ele. Ele te atendia. Aí eu cheguei lá, cara. Tinha sonho de guitarrista, meu irmão, era estar num galpão daquele ali. Todas essas marcas de boutique. Bognor, Soldano, Bad Cat, VHT. Ah, cara. Agora eu não estou conseguindo. Mas tudo que você imaginar, tinha lá. O nome era o quê? Siner de Guitars. Siner de Guitars. Ó, eu achei aqui, como fabricante de guitarra, eu acho que não, porque a última postagem deles foi de outubro de 2021. Às vezes o cara não aguentou a pandemia. Mas assim, tem... Tem o site aqui deles? Não, não. O site deles está... Desatualizado. O Beato está do mesmo jeito que estava. É, de repente ficou. O cara mudou de ramo aí. Mas aí ele atendia. Até tem alguma coisa aqui, mas... Pois é. Aí o cara atendia por hora marcada. Eu falei, beleza. Cara, igual eu falei com ele de solto. Primeiro que eu tinha levado uma guitarra junto comigo, uma que eu construí. Para testar. Só que, para o meu azar, meu irmão, no dia eu dei um mole. Eu bati com ela sem querer. E o botão de volume tinha quebrado. Aí não estava... Soltou alguma coisa lá dentro e não estava funcionando. Isso no caminho para a loja. Pô? Aí eu cheguei na loja e vi que não estava funcionando. Fui ver que estava... Deu uma batida sem querer ali. Só que o cara falou, que captador que tem aí? Eu falei, cara, que nessa guitarra é um Super Distortion e um Fred. Ele falou, ah, tá. Ele pegou uma Gen para mim lá. Para testar. Eu falei, Gen, eu já tenho uma linha antiga. Você já teve também, que você falou. E o Serginho tinha também, né? O Serginho tinha. Aquela preta dele. Aí eu falei, pô, lindo, né? Uma guitarra que eu já conheço o som. Vai ser um padrão perfeito. Um parâmetro perfeito. Primeiro amificador que fui testar um soldando SLO. Mas o teste do cara falou, você quer ver como é que é diferente isso aqui? Ele pegou um soldando SLO e um Decatone, que era o abaixo da SLO, ó, que também um aplicador, assim, violento. Cara, ele botou uma 4 de 12 a soldando SOLDANDO e me deu um cabo de 10 metros de distância. Ele falou, agora, você vai ver a diferença. Aí ele foi, ele pegou o Decatone, Decatone. Toquei primeiro, ele foi aumentando o volume. O soldando, ele vai até 11, né? É. Ele foi aumentando. Quando chegou no Decatone, chegou mais ou menos no 8, 9, dali em diante, ele parou de aumentar. Ele ia saturando mais, mas o volume mesmo, você não via. Aí ele falou, ó, agora você vai ver a diferença do SLO. Cara, testar o amificador que ele botou, cara, ele foi aumentando. Eu juro pra você, até o 11, ele foi aumentando. Era um negócio bizarro. E aí ele ganhava volume e ganhava mais o quê, assim? Não, saturação, volume, o som, parecia que tinha um bicho vivo dentro da marcadora, sabe? Imagina, tachimanha, né? Cara, é por isso que eu falo, o soldando, o SLO, meu irmão, e naquele volume que tava, e você tocando, imagina o volume máximo daquilo ali. Por isso que o cara tava numa, no galpão, né? É, exatamente. Só no galpão tu vai meter um volume desse, pô, né? Pô, eu testei, eu testei o SLO desse jeito, fiquei tocando, cara, pô, falei, cara... E o cara, taradaço, o cara devia ser um tarado, né? Pra ter isso tudo ali. Cara, sabia muito. Diesel tinha lá, tinha... Cara, tudo que você imaginava de boutique, de amplificador, ele vendia lá. Aí, beleza, testei esse. Esse eu já falei assim, cara, esse daí já é um forte candidato. Aí, beleza. Aí fui testar o Bognerextase, que era outro que eu queria testar também. Cara, testei também. Nessas condições, assim, sem medo de ser feliz no volume. E comparando com o soldando, o que você achou? Cara, são dois amplos high gain, né? Do jeito que eu gosto, assim. Mas o Bognere, o Ecstasy, eu colocaria ele como um Mesa Bug Mark V, assim. Acho que é um amplificador que é mais versátil pra você... Tem vários press também? Não, não chega a ter esse esquema, mas tem muito chaveamento, muito... Você consegue o som que você quiser ali, eu acho. Eu não testei ele tanto tempo. O Mark V eu tenho um, então eu não posso te dizer que eu já tenho muitos anos. Então, eu digo que o Mark V da Mesa Bug, você toca com a Marisa Montes e o Zipknot. Sabe? Você consegue realmente tocar com o Coupé. Não tem gig que você não consiga tocar com ele. Mas eu acho que o Ecstasy, pelo que eu toquei nesse dia, é nessa onda, assim. Ele tem clean legal pra caramba, drive, tem um canal... Os dois canais são muito legais de ganho dele, assim. Ele ligou na mesma caixa? Era... Não, no Soldano, foi na caixa da Soldano mesmo. E o Bognor na 4 de 12 com... Acho que era V30. Tá. Assim, mas... Mas a cada um tinha a característica dele ali e tal, mas, assim, muito legal. No final, cara, eu tava com... Eu tinha vendido já alguns equipamentos mesmo, então tava com grana pra comprar. Então, aí, no final do negócio, que foi meio estranho, porque eu passei uma tarde inteira na loja, eu falei com o cara que era do Brasil e tal, não sei o quê. Aí, na hora, eu falei, tá, beleza. Apesar de eu ter um... Ainda ter gostado um pouco mais o canal de drive do Soldano é um negócio absurdo, cara. Assim, ainda mais do jeito que eu testei. Não tinha como, se eu não ficar maluco com o panificador. Mas eu vi, assim, o Ecstasy era um... Mais versátil, assim, no conjunto. Então, eu falei, vou levar o Ecstasy. Aí eu falei, beleza. Peguei o meu cartão, falei, toma. Ele falou, cara, não tem como fazer um dinheiro. Eu falei, pô, mas, cara, achar a caixa aqui, eu ia ter que ir num banco lá, né? Aí eu falei, cara, pô, beleza. Eu volto aqui, então. Mas, beleza. Mas foi um negócio meio estranho. Não sei se... Porque eu falei que era do Brasil. Não sei o que aconteceu nesse meio termo aí. que... Mas... Aí depois eu fui entrar em contato. Aí o cara... Meio que não atendeu. É, mesmo? Mas, cara, foi tudo tranquilo. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele teve algum problema também. Tipo assim, não é que ele foi... Respondeu mal, nem nada. Simplesmente não atendeu. Estranho. Perdeu uma venda grande, né? É, em 2000... Estou tentando ter a tendência em 2007. O cara, se ele não tinha uma máquina de cartão ali, alguma coisa, o que é estranho. É, mas era uma loja fora da curva também, né? Eu não sei... Não, uma máquina eu acho que ele tinha. Tinha. Não é possível, né? No lado dos Estados Unidos não tem máquina de cartão. Você tem máquina de cartão até no... É, o cara ali só vendendo dinheiro. No Estados Unidos, pô, já não se usa dinheiro há muito tempo. Pois é. O cartão nos Estados Unidos é a coisa mais antiga que tem, né? Mas foi bom. Bom, de certa forma, sim, porque eu não gastei um dinheiro maior ali. Quanto que era? Você lembra? Cara, você vê, em 2007, o Soldano, ele falou que ele poderia fazer o preço de 3 mil dólares e o Bognerex era 4 mil dólares. Pô, também um amp desse hoje em dia está valendo mais, não está não? Eu acredito que sim. Está tudo inflacionado, né? Era o Soldano com todos os moldes que podiam ter nele, que aí vai acrescentando o preço, e o Bognerex também era a versão mais cara. Eu tenho a impressão que o... Era o SLO? Soldano SLO. Eu tenho a impressão, posso estar errado, que o Soldano, ele tem um preço de revenda maior, talvez, que o Bognerex, você não acha, não? Eu acho que é mais fácil vender. Acho que é mais fácil, né? Eu acho que o Soldano está mais consagrado já, assim como um amplificador caro de ticket alto, né, bicho? Vamos lá. Hoje em dia, você comprar um SLO 100, o Classic, ele está saindo a 4 mil dólares. Na época era quanto? 3 mil. 3 mil? 4 mil dólares o Classic, né? O SLO 100, que é um amplificador absurdo. Em 2007, o dólar estava a 3 prata. Se for, por exemplo, se for o Custom, o SLO 100 Custom, ele está saindo a 4 mil e 200. Deve ser esse daí, porque tinha as modificações lá nele. Sim. É a 4 mil e 200. O Bognerex era o qual? O Exastry. Era o Exastryx com todos aqueles acessórios, aquele de metal, cheio de coisinha. Você é de 7 e 4? 7 e 3. Você é de 7 e 3, né, cara? Eu pergunto sempre essa questão de idade, porque a gente pegou o mercado que transicionou monstruosamente, né? Você falou, em 2007 a gente tinha que pegar um avião, ir para lá para ter acesso a isso, até mesmo ouvir. Agora no Brasil, a gente tem a questão da internet que a gente consegue ver tudo isso. E também no Brasil mudou muito, né, cara? A gente tem equipamento bom. Talvez, a gente está falando aqui, tem pedais nacionais aqui que a gente vai falar também. Guitarras, né, cara? Nacionais que são incríveis. Talvez amplificadores, a gente tem, obviamente, grandes fabricantes de amp, mas as grandes marcas de amp ainda continuam lá fora, né, cara? É, cara, assim, amplificador eu não testei tanta coisa aqui, não. O que eu testei de amplificador que eu achei muito bom são os do Pedrone. Sem querer. Pedrone que veio aqui, né? Grande Pedrone. Abraço, Pedrone. Tá aí, ó. Achei muito bom. Todos os que eu testei. Nesse final de semana eu toquei, tinha um Special 50, eu acho, lá no lugar que eu fui tocar, meu irmão. Liguei a pedaleia, meu irmão. O som veio, veio com vontade. Ó, o Exxas é aquele com a frente preta de metal, que tem em todas as paradas. No... Põe a foto pra gente aí. Tá rindo o jeito que tá achando. Pô, no Ebay, no Ebay, tá 5.333. Jesus aí. Põe aí pra gente aí, meti pra galera ver os amplificadores que você tá falando aí. Cara, esse... Pra galera participar. Esse Exxas aqui é o que o Torquato tem. É. E ele é creme de la creme do... Aí você falou que foi bom não ter comprado, mas o dinheiro fugiu da mão. Vem o taval, né? Cadê o dinheiro? Mas então, o que aconteceu? Aí, como eu tava com esse dinheiro lá, então eu pude... Falei, preciso do amplificador, quero comprar um amplificador. Aí, cara, nessa de pesquisar, e era a mesma pesquisa na internet naquela época, era meio dureza, né? Não era igual é hoje, né? Que você pensou, um negócio aparece pra você, né? Aí eu achei uma marca que eu sempre vou atrás de amplificadores de... Os high gain, né? Esses de alto ganho mesmo. Eu prefiro. Não gosto que fique faltando nada, não, sabe? Eu prefiro... Eu consigo mudar muito bem pra domar o amplificador pra não parecer que ele tá com muito ganho. Você vai achar que tem pouco ganho, mas tá com muito ganho. Entendi. Você prefere ter, tipo, sobras. Se você quiser dar um booster, você até no volume dar um booster. Eu controlo o volume o tempo todo. O tempo inteiro, legal. Entendeu? Então eu consigo fazer parecer... Se não embola, não acontece nada. Mas eu prefiro. Entendi, entendi. Vai me incomodar muito se ele ficar no meio do caminho. Entendi. Porque quando você também tira volume, você também tira um pouco do peso, da distorção e tudo, da saturação. Mas também é uma coisa que você deseja também tirar. É isso, né? Sim, exatamente. Você controla ali. Então eu sempre me dei bem, assim, do amplificador. Sempre gostei de ligar direto quando o amplificador é assim e só o delayzinho ali já estava tudo certo. Aí eu fui, aí descobri a Engel. Você já ouviu falar do Engel? Vou falar já. Do amplificador alemão. Aí, meu irmão, descobri na Guitar Center. Estava eu e esse amigo meu. Falei, a caçada não tinha acabado ali, né, meu irmão? Não deu certo, mas vamos lá. Eu vi um Engel Hit Blackmore. Aí eu vi o amplificador, falei, nunca tinha visto. Aí eu fui ligar, cara. Toquei, já vi que o clean era sensacional. Talvez o melhor clean. E cabeçote também. Cabeçote. Eu falei, pô, já foi, o clean já foi, já foi riscado, já estava tudo certo. Isso aí foi em que loja? Era uma Guitar Center. Era o usado. Aí estava lá. Quando eu liguei o ganho, o canal de drive dele, ele tinha quatro canais. Eu liguei e falei, pô, sensacional. Aí, meu irmão, empolguei, estou tocando na loja ali. Falei, não é meu, já vou levar e tal. Rapaz, quando eu chamo o vendedor, isso foi inacreditável, ainda mais nos Estados Unidos. Chamei o vendedor, falei, meu irmão, vou levar ele já, vou pagar ali. O cara, não, não, ele está vendido já. Falei, como assim está vendido? Não, enquanto você estava testando, o cara viu, se empolgou, pagou. Cara, foi inacreditável. Nos Estados Unidos, na Guitar Center, aconteceu um negócio desse. Eu nunca vi isso acontecer, já viu? Enquanto você está tocando. Eu vendi o Homem-Ficador, na hora que eu mesmo vendi o Homem-Ficador para o cara, eu fiz a propaganda para a loja, vendi para a Guitar Center. Doideira, rapaz. Aí, tu estava com encosto na vida, na tua vida naquela época lá. Está do nada certo, bicho. Meu irmão, a caçada estava árdua, não é? E aí, bicho? Aí, o que aconteceu? Eu passei a conhecer a Angle, aí eu fui lá no site da Angle, estou lá, aí eu vi que esse cabeçote do Rich Blackmore, tinha uma versão combo, que é o Screamer 50, que é basicamente o mesmo amplificador em combo, um de 12. Meu irmão, vi no eBay, aí tinha o eBay, já estava rodando naquela época, eu fui no eBay e achei, um usado assim, falei, cara, nem pensei duas vezes. Ah, esse eu não vou conseguir lembrar, não. Uma faixa de uns 2 mil dólares? Não. Bem menos. Não, bem menos. É, porque um de 12, devia ser o quê? Uns mil dólares, mais ou menos. É um amplificador de 50 watts, um de 12. É, eu vou botar entre 700, e mil dólares, eu não lembro direito não. É, porque um Fender Hot Rod, um de 12, nessa época então, era 400 e poucos, 500 dólares. É, e foi engraçado, foi a primeira vez, eu pedi para enviar para lá, comprei, né, aí, aí quando eu fui ver, no envio, estava assim, que poderia deixar na frente da casa, eu falei, não, 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 falei, como assim? Aí eu cheguei desesperado, esse amigo, eu falei, cara, tem que cancelar isso, cara, eles vão entregar, vão deixar na frente da casa, ele falou, não, cara, relaxa. Aí a gente saiu no dia, tal, quando eu voltei em casa, à noite, assim, estava lá bonitinho, lá na caixa. É, o pessoal não mexe não. Pô, cara, aí cheguei a abrir, aí para o meu azar, rapaz, acho que no caminho, deu um problema, ele não estava, estava ligando, estava sem som, falei, porra, aí fui correndo na Aguita Center, comprei válvula, vi que estava funcionando, era a válvula que tinha dado algum pane. Cara, é outro amplificador, canal limpo, impressionante. Você tem ele até hoje? Tem ele até hoje, é o, pô, e combo ainda, que é mais fácil de se levar, né, cara, ele é meio pesado, assim, ele, para um de 12, é um chumbo. É mais ou menos o peso do Hot Rod, ou você acha que... Mais pesado. Tipo um Twin Reverb, assim. Não, o Twin, o Twin é todo castigo, eu já tive um Twin Reverb da década de 70, meu irmão, aquilo é guindache. Está entre o Hot Rod e um Twin Reverb. É, não, o Twin não tem nada parecido com aquilo não, aquilo ali, cara, todo castigo é pouco para você ter um Twin e querer levar. O meu tinha rodinha, mas você vai ficar andando com ele na rua, quando ele... Exato. Chega lá e solta as válvulas todas, né? Pô, meu irmão, aquilo ali tinha que ter guindache, sem contar que o meu era um Twin, acho que do final da década de 70, 70 e alguma coisa, 77, ele tinha 125 watts, eu acho, era um exagero, meu irmão, então para você tirar a som dele, é um volume. Cara, mas tudo que você põe dentro da história, no contexto histórico, você entende, porque no início, ter muito volume era uma coisa que era difícil, porque não tinha PA, o Beatles parou de tocar, porque não estavam se ouvindo mais, bicho. Exatamente, é verdade, é verdade, os caras tocavam, a mulherada gritava tanto, que os caras não se ouviam, então, se ter muito som, era uma coisa muito desejada, passou o seu tempo, já não tem mais necessidade, porque você tem um PA, você tem um retorno bom, não é verdade? E você, hoje em dia, como mudou, mudou todo o conceito dos amplificadores, a questão da distorção, como é gerada ali, começou a ter mais ganho, começou a ter pré, então, cara, teve uma evolução nisso daí, e a evolução, hoje em dia, a evolução hoje é diminuir o volume, diminuir a potência principal, está igual os carros que estão fazendo um downsize aí, de motor, que eu também não curto, acho que o motor é V6, V8. Desde a época do Gol, 1.6, 16 válvulas, o cara é 1.0, mas é 16 válvulas, né? Cara, mas vamos falar aqui de amplificador, então, o que você está com hoje em dia? Você tem esse angle? Tem o angle, que acaba sendo o que eu uso. Você leva ele para a rua, então? É, normalmente sim. Se tiver que levar, você leva ele. Hoje em dia, na verdade, é por causa do peso dele, do cuidado, que às vezes você precisa ter, o amplificador, eu comprei agora há pouco tempo um Boss Katana. E aí, o que você achou do Boss Katana? Cara, eu assino embaixo ali, acho que a Boss fez um trabalho violento com ele. Quanto é um amp desse no Brasil? O meu é o de 100 watts. Oh, 100 watts? É, é a versão de 100 watts, então ela tem umas funcionalidades a mais ali, inclusive poder ligar um footsuite, que você tem que comprar separado, isso é uma coisa meio chata dele, mas é um footsuite, cara, que você faz o diabo com ele, ele já vem com 30 e poucos efeitos. E também, se você curtiu os efeitos que ele vem? Gostei, cara, um ou outro ali, meio, mas assim, Tu não usa também? Pô, assim, cara, basicamente você vê pela pedaleira, que não tem muito efeito de, né? Mas assim, se você quer usar alguma coisa diferente, tem bastante coisa legal lá, cara, a Boss, ela nunca decepciona, assim. Dá uma olhadinha quando está um desse aí, gente, para a gente ir um Boss Katana, quantos? 120? 100 watts. 100 watts. E se for com peso é bom também? Cara, ele é 14 quilos. Meu irmão, você pega ele, leva sem doer. É transistor, né? Transistor. Transistor. 2. Mark 1, Mark 2? Como assim? porque tem duas gerações dele. Do Katana? Ah, é Mark 1 também e Mark 2? Copiou da... Da mesa bug? Da mesa bug? Isso é... Isso é... Da geração mesmo, Isso é padrão do mercado, até câmera quando lança, tipo assim, Ah, tem a Canon R6, aí lançaram uma versão nova, aí virou R6 Mark 2, isso é padrão do mercado. Ah, tá, beleza, então, tá, vivendo e aprendendo. Mas aí, aí tu é o Katana, bicho, esse é o que eu levo mais, assim, nos shows, assim, você vai menores e tal, você, bicho, é... E ele, se você não quiser microfonar, cara, a saída direct dele é muito boa, só botou um cabo ali, ligou direto na mesa para mandar para o PA. É o 1 de 12, o teu? 1 de 12. Ó, no Amazon, tá 4.467. É. Nos valores, para valores atuais, é um amplificador. É, e também para a potência dele, Mas olha só, vou te falar, eu já tive a oportunidade de tocar no Katana da Boss, todas as versões, até aquela pequenininha, que vem com, já o transmissorzinho sem fio e tal, é animal, Ah, sei qual é. Cara, vou te falar, vale a pena. Sim, é um valor que eu acho bem justo para você pagar no amplificador, que dá para você levar para a estrada tranquilo, dá para você tocar em casa numa boa, e dependendo de qual for ali o trabalho que você fazer, até para você fazer gravação com ele em casa, algumas coisas assim, de guia, de demo ali, pô, ele funciona super bem. Sim. O FUT foi carinho, mas cara, para você ter oito canais salvos no preset no FUT e mexer em todos os efeitos. Quando eu morava em Bosta, eu tocava numa igreja, e lá eles tinham um da Line 6, acho que era Viper. É o Viper. Ah, eu lembro disso. Um modificador que também tinha uns efeitos embutidos também nessa onda, assim. Na minha escola aqui, a gente tem uns oranges, que são 25R, que também tem alguns efeitos embutidos que são bem honestos, assim, cara. Sim. Tem muita coisa boa. A entrada nos instrumentos, você entra muito mais agradável do que quando a gente começou, né? Eu não vou entrar nesse chororô do início da nossa época, não, porque já deu aqui, né? Tem também a Black Star com a linha ID, que durante, cara, de 2016 até 2018, cara, eram modificadores também bem maneirinhos, assim, bem honestos. Eles já vinham com o foot switch, para você poder programar, mas era nessa pegada do Katana. Você selecionava, ali você tinha a simulação de válvula, a simulação de amplificador, os efeitos, e você tinha, sei lá, afinador embutido, assim, um monte de coisa, e ele ainda tinha uma entrada USB, no caso, uma saída, que você conectava no computador e o amplificador funcionava como uma interface de áudio direto para você poder gravar. Bom, maneiro, maneiro. Então, assim, realmente, hoje em dia, a galera, desculpa, né, cara? Porque, pô, tem muita coisa maneira hoje em dia. Ah, tem muita coisa boa por um preço melhor, né? É, pô. É porque a inflação está muito mais alta do que o númerozinho que aparece ali de 6, 7%. Não está não, hein, mano? Para instrumento, então esquece, né? A inflação aí, 4, 5 anos, quase que dobrou o preço de muita coisa, né? Cara, instrumento hoje em dia é o seguinte, cara, muito, graças a Deus, muita coisa que eu consegui comprar foi vendia daqui, comprava lá, sabe? Do jeito que a gente tem que dar, porque não tem, meu irmão. Mas hoje em dia está de um jeito que quem tem, tem. Quem não tem, é bicho. Porque se você tem, você tem uma moeda de troca que você pode vender, pode tentar negociar e tal. Porque está um absurdo. Você do zero tirar dinheiro para comprar uma Les Paul, meu irmão, uma Les Paul Standard, como é que você faz isso hoje em dia? O cara hoje me perguntou na caixinha, quem é o maluco que paga 20 mil reais na guitarra? Eu falei, meu irmão, hoje em dia, 20 mil reais na guitarra já não é nem mais aquele negócio, né? Porque você pega uma Gibson aí de 3 mil e 500 dólares, no Brasil ia chegar por mais de 20 mil. Sem dúvida. Então tem Gibson de 5 pau, 5 mil dólares, de mais do que isso. A minha Les Paul, eu comprei na época que o dólar estava um para um. Paguei lá em São Paulo 3 mil reais. 3 mil reais. Na Les Paul Standard. Porque lá nos Estados Unidos devia ser na época 500 e poucos, 600 dólares. A minha Ibanez também, que eu tinha do Steve Vai, na época eu paguei o dólar era um por um. Comprei em 97, 96 ou 97? 96, eu acho. Comprei um por um também. Naquela época que teve a paridade um por um no dólar, né? Cara, mas você também tem o teu Mesa Bug, né? Tem, tem. Hoje, eu falei, eu acabei tendo que vender muita coisa, né? Nem sempre para trocar, às vezes, meu irmão. Tem momentos que tem jeito. Mas... Esse Mesa é o quê? É combo ou é cabeçote? Cabeçote, cabeçote e caixa. É o Mark IV, você falou? Mark V. O Mark V. Cara, esse é sensacional que eu tenho usado mais lá com Yahoo. E você disse, cara, que esse para você é o amp que te atende em tudo. Você falou que você toca Damaris Amante ao Van Halen. Sem dúvida. Sleep North, qualquer coisa. Cara, porque ele, além de tudo isso, ele tem várias funções ali que te facilitam a vida ao vivo. Você tem um botão de solo que você escolhe quanto que você quer subir de volume para cada canal. Põe aí para a gente também a imagem do Mark V aí também para a galera para ver o Mesa Bug. É igual um canivete suíço, cara. Agora, a Mesa Bug, o único problema dele é porque ele não é um amplificador muito intuitivo. Então, o equalizador dele não funciona mais ou menos como você está imaginando. Às vezes, você vai aumentar o... Você joga assim... Você sabe como é que é? Ele não é uma coisa muito intuitiva. Então, não necessariamente o que você mexe no botão vai ser exatamente o que você está esperando. porque ele joga ganho junto. Às vezes, você só põe volume e vem mais do que o seu volume. É isso? É. O equalizador dele não é. Então, você tem que meio que acostumar com ele e entender como é que funciona aquilo ali para você tirar som. E lembrando que ele tem um equalizador antes e um depois ali. Tem um equalizador gráfico depois que é o que realmente você está mexendo nas frequências do que você está querendo. Então, o de antes ele mais adiciona ganho nas frequências. É um negócio... Eu não sei bem tecnicamente como é. Mas, assim, você tem... Eu acho que foi o Pedrone que falou com... Não sei se foi o Pedrone ou se não for... Desculpa. Mas eu acho que foi o Pedrone que ele falou com a gente exatamente sobre essa parada que ele fez um amplificador que era nessa pegada do Mesa e que tinha esse lance dos equalizadores. E, se eu não me engano, o Nardelli, quando ele veio aqui, ele explicou também essa questão dessa equalização no Dumble que ele trouxe isso para o pedal lá, para o Dumbler. O equalizador, você mexia, mas vinha junto também algumas outras coisas e que tinha o equalizador depois da parada. É interessante isso daí. O Nardelli é gênio, né? Um abraço aí, Rafael. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas é nessa pegada aí do Mark V. Pois é. Mas, então, ele é um amplificador que é muito versátil, mas você tem que entender mais ou menos como é que funciona. Nem sempre as coisas são do jeito que você imagina ali. Mas depois de tantos anos com ele, a intimidade é grande, né? É. E também tem muito acesso. Se você quiser, você vai lá no site da Mesa Bug e vai ter lá, por exemplo, as regulagens do John Petrucci. Então, se às vezes você parte olhando aquilo ali, você parte de um princípio já que você vai ali no ajuste fino, dando exemplo, né? Mas aí tem esse. Como eu falei, eu gosto muito de amplificador com alto ganho. Então, o Engel é assim. Então, você tem ele, você tem o Katana, você tem o Mark V aí da Mesa Bug. E mais algum? Tem o PIV MS505 Plus, que é o antigo 5150, né? Eu já tive os antigos, só mudou o nome, só mudou aquela, o nome ali, porque era do Van Haren, né? Mas é o mesmo amplificador. Esse também é nervoso. Nervoso. E é cabeçote também? Cabeçote também, esse 120 de potência ali, ele fala bem. Tem um clean bom, bom, não é um clean fantástico igual o do Engel, do Mesa Bug, mas é um clean bom que você consegue ter um, dependendo da guitarra, né? Se você colocar uma guitarra com um single ou com um hambúrguer mais leve, você consegue tirar um clean legal com ele. Tem mais algum amp? Tem um JCM 800 da Marshall dos anos 80, cara, era o de dois canais, que ele tem mais ganho do que o de um canal. Um de um canal é mais famoso, mais conhecido, né? Que o Zach Wilde usou ele muito tempo e tal. É mais clássico. Esse de dois canais, quem usou ele, quem usa até hoje é o Michael Schenker, que é um dos ídolos meus da guitarra. Tom Morello usa também o mesmo Marshall de dois canais, que ele tem mais ganho. Fica entre um JCM 900 e um 2000 de ganho, assim. Ele tem mais do que 900. Tem gente que está mais encostadão na sua casa lá, não usa tanto. Não uso tanto, assim. E o amplificador mais antigo, cara, ele é mais temperamental, né? Então, assim, tem dia que você liga, meu irmão, por algum motivo, se tiver uma rede... Na estrada, então, cara, quando eu tocava, às vezes ele pega mais ruído, mas tem muito som. Gravo com ele direto. Marshall, cara, não sei se foi tanto tempo, eu já tive outros Marshalls também. Então, chegou uma hora que eu quis meio que ir para um outro caminho. Então, assim, para mim, eu gosto hoje em dia mais de tocar com o Peeve, por exemplo, do que com o Marshall. Então, você tem, na tua cabeça, você tem um som de guitarra drive mais americano do que inglês, assim, é isso? Sim, talvez. É para esse lado aí, é verdade. Bem colocado. Porque, realmente, tem uma diferença mais clara, assim. Tudo que você está falando de amplificador, a gente pensa nos guitarristas americanos, assim, né? É, no caso, o Peeve, o 5150, aliás, como todos os amplificadores do Van Halen, eles são Marshalls turbinados, assim, mas a equalização dele, o timbre dele, é um pouquinho diferente. Esse é um pouquinho diferente, eu gosto mais. Ele não tem aquele médio tão pronunciado igual o do Marshall, que é muito característico da Marshall. Então, eu curto mais. Não deixa de ser inglês, mas, assim, é um americanizado, né? Por exemplo, você não falou do Vox, você não tem Vox, tem? Não, não precisa. que é bem britânico, né? É, eu acho muito legal, já toquei, assim, tem um mega clean, né? É, tem um... Você abre, aliás, é outro chumbo também para carregar, né? Você tem que ter um guindaste. E também tem o drive, que é aquele drive mais dissolvido, né? Você... Sabe qual é quando eu falo um drive mais... Mais macio, assim? É, ele tem um drive britânico, você pensa em banda britânica australiana, me remete mais ao som do Vox, ou até mesmo do Marshall, mais nessa pegada aí, né? É, cara, é verdade. Eu vou nessa hora também, cara, os guitarristas, naquela época, pô, nos anos 80, foram muito bons para a guitarra, né? É, basicamente foi onde se definiu qual o caminho de som, né, cara? Principalmente de rock and roll. É claro que o metal continuou indo para um outro lado, né? Mas, assim, eu falo que harmonicamente e melodicamente, a música, na década de 60, ela chegou num ápice harmônico-melódico, né? A música não evoluiu mais harmonicamente e melodicamente, tá? Na minha opinião, na década de 60, foi o auge ali. Eu digo em termos de... Você pega o jazz, a bossa nova, tudo que foi feito ali, cara, o que foi feito acima disso em termos de harmônico-melódico, né? Até mesmo a música erudita, você vai pensar, você pega Stravinsky, depois Arnold Schoenberg, o que foi feito depois disso? Também eu acho que em termos de equipamento, o Augusto Links, que veio aqui, sabe, com a Avengera Zavaí, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, cara, você pega a década de 80 que foi feito de efeito, o que foi feito de efeito novo depois disso? É difícil, né? Novo, novo, tipo assim, um novo efeito. Ah, cara, é até década de 80, basicamente, e depois é alguma coisa de... Ah, a gente pega esse efeito e muda alguma coisa, mas não teve um efeito novo. A gente tem drive, tem fuzz, tem phaser, tem chorus, tem reverbs. O M é da década de 80. Se eu não me engano, eu acho que o M, se ele for de... Não, pode ser que seja do final de 80 e início de 90 ali, porque o M já não... Mas qual é o efeito? O M é aquele... Ah, o M, ah, o M, tá, tá. O M acho que ele é... Eu não sei, mas tem como ver a origem, qual foi a data do M aí? É, no máximo início de 90 ali. Mas acho que talvez tenha sido um dos mais novos desses aí. Tem uns experimentais, né, daquela meatballs, não, meatballs, que faz o meatballs. Mas aí são uns filtros muito loucos que a galera cria, né, alguns efeitos muito loucos, mas assim... Que é combinação de coisa que já... Que filtro, o filtro já tem. Já tinha no tempo. Da Moog tinha... Aqui, ó. Cadê? Cadê? Ah, pode crer. Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Ah, o K-Tron. Aqui também. Pois é. Aqui, a K-Tron, eu acho que ela aqui, da década de 80 também? Ah, se bobear, até mais antigo, não sei. Até mais antigo? Não sei aí. Vamos lá? Vamos lá. Pedal de Wami, a primeira versão dele, que era o WH-1, foi lançado em 1989 pela IVL Technologies. Pô, tá bem de data aí. E depois ele foi descontinuado em 93, possivelmente depois disso a Digitec assumiu o projeto. Mas tá dentro da década de 80. Esse é o último, realmente. É um efeito que... É um efeito... É um efeito novo, é. É porque não adianta a DJ tá mexendo com não sei o que lá. eu tô falando de guitarra, irmão. DJ tá num outro mundo, né? Com certeza. Mas até mesmo de guitarra, assim, você... Um efeito novo, tem um nome novo, né, cara? E a partir disso, eu quero um reverb, até mesmo o Chimer já é antigo, que é uma combinação de modulações aí que tem. Mas, cara, por que eu tô falando isso mesmo? É porque a gente chegou a comentar, que foi até um ponto que o Augusto Lix comentou, que depois de uma determinada época você não tinha... É porque antes disso a gente tava falando de outra coisa, aí a gente foi pro Augusto Lix, é porque eu acho que a gente tava falando dos aplicadores, né? Que a gente tá sempre também olhando pros sons, né, cara? E guitarra? Se você vai falar de guitarra, a gente tá falando das guitarras até hoje da década de 50, 60, pô. Sim. Em termos de modelo, qual é o modelo que se consagrou depois disso? Cara, você tem isso aí, alguém pensa aí? Ó, Tele, Strato, Les Paul... A PRS, a PRS é dentro dos 70, né, final dos 70? É, mas assim, a PRS, ela até tem uns modelos diferentes e tudo, mas não são tão consagrados quanto os modelos mais clássicos, né, Caio? O que teve de diferente que acabou ficando bem famoso, né, tirando os tradicionais que é a StratoCastra, a TeleCastra e a Les Paul, foi a... Aí veio muita coisa da Gibson, né, da Flying V, na... Mas também nessa época a Flying V. A Flying V é de... 60 e pouco, 70 e pouco. O Hendrix usou uma na última turnê. A Explorer, por causa principalmente ali do The Edge, numa época, e depois ficou famoso na mão do Redfield lá do Metallica. E... Aí foram variações, né, da Flying V, aí começou a vir aqueles modelos tipo o King V da Jackson. Andy Rhodes, né, da Jackson. É, o visual mais agressivo, mais metal, mas assim, a própria Flying V com o guitarrista do Scorpion que você citou, O Michael Shank. Não, mas modelo novo, foram feitos milhares de modelos novos, né, mas que realmente assim, ficou marcado, consagrado como um modelo, né, aí fica difícil. Cara, mas é... Fechou amplificador ou tem mais algum escondido aí? Não, fechei. Eu já tive mais, cara, graças a Deus. Mas você... Eu vou testar e ter muita coisa. Mas você tá... Tem, por exemplo, aqui a Tonex, que isso aqui também é só simulador de AMP, né? Sim. Isso aqui é só AMP, não é isso? Sim. E você usa algum plugin pra em casa, alguma coisa? Em casa eu tenho um estúdio montado que ele já fica tudo igual o preset, cara. É um amplitube da vida real, assim. Então já fica tudo microfonado, os cabeçotes ficam, eu boto no meu lado ali que eu for usar, eles ficam... A caixa fica lá dentro cuspindo marimbondo, né? Aham, pra ficar alto, né? Aí eles ficam ali do meu lado. Então, normalmente, como é muito prático desse jeito, eu não costumo usar muitos plugins. E pra piorar também, o computador que eu usava, um MacBook Prod, que eu comprei em 2011, tá até hoje rodando, mas tem muito plugin novo que ele não roda. Então agora, fui trocar o computador, peguei um PC, eu comecei a testar alguns plugins dessa nova geração, incluindo o Tonex Plugin, que é o mesmo som, no caso dele, mas eu gostei muito da Neural, o Gojira. Cara, que som que tem aquele plugin. É assustador. De high gain, assim, eu acho difícil bater aquele plugin. É? Aí, tem o do, desses da Neural, tem, se eu não me engano, além do Gojira, tem o do Pliny, também, que é animal. E tem o do, tô assim, na base do Animal Osas Leader também, que é, cara, ali é só timbraço, cara, ali é só porrada. Mas você vê como é que é o ouvido e aquela coisa de você estar familiarizado com o som. Um dos amplificadores que eu mais gosto é o 5150, também. O Mesa Bug eu tenho usado mais, mas o 5150 me amarra, assim. Aí eu fui descobrir que a galera do Gojira usa qual amplificador ao vivo, que foi baseado, falaram, foi baseado o plugin 5150. Olha aí. Então, assim, você acaba que o DNA vai sendo reconhecido, né? Você fala, pô, o som tá muito bom, o som vem do plugin, que é um absurdo. Então, você tá levando a tua Nex na estrada, caso tenha algum problema com o amplificador, alguma coisa, você liga em linha direto? Ou você deixa ela ligada direto pra usar, mesmo quando tem um amp? Então, a estrada é uma guerrilha, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar lá, se vai estar funcionando, se não vai estar funcionando. Então, o que que acontece? Eu te falei, o meu som mesmo, se eu pegar um amplificador desses que eu falei de alto ganho, plugar ali, eu plugo direto. Não tenho o hábito de usar boost, pedal de overdrive pra usar como boost no amplificador pra empurrar o som do amplificador, não. Eu ligo direto mesmo ali. E uso um delay no loop, digital delay, que é o que eu prefiro também. meio... Eu falo, comigo é mais tradicional, é digital delay, pizza de peperoni e x-burga. Não invento muita coisa, não. Mas então, se tiver um amp bom lá, você deixa ele em stand-by? É, se tiver, eu deixo em stand-by. Aí aqui, a pedaleira foi preparada meio que pra qualquer eventualidade. a gente vai chegar na pedaleira ainda. Eu só queria fechar esse assunto de simulador ali. De amplificador, então. Então, é isso. Sim. That's it. That's it. Galera, antes da gente continuar aqui, vocês devem estar curiosos de saber por que temos esses pedais aqui na frente. Zoom em mim aqui, zoom em mim. Quem conhece, quem reconhece aqui, gente? Isso aqui, pra quem não conhece, é a Tony Inc, do Emanuel Dantas, que inclusive já esteve aqui com a gente. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem o episódio do Emanuel, que vocês vão aprender muita coisa. Ele fala sobre os pedais, a produção dele. Aqui é o Red Britton, não é isso? Brighton? É Britton mesmo, né? Face Breaker? Vamos lá. O que você acha que o Face Breaker simula? Fuzz? Fuzz Face? Fuzz Face? Eu acho que é o... Será que... É. Boa, hein, gente? Tá aqui, ó. É, eu tô achando que dá um Fuzz Face ou aquele da... Tá com cara, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, ó. Ah, é, aqui, ó. Bender, deve ser o Tony Bender e o Fuzz Face aqui. Ah, tá, beleza. Então, e aqui a distorção British, que o nosso amigo não gosta de British. Brincadeira, né? Nada, é ruim. Não, eu tenho lá em casa, pô. O meu JC 1800 tá lá pra provar o contrário, pô. Tá lá, tá lá, tá vendo? Sem preconceito. É, vou mostrar mais um aqui, ó. Tom Creamer. Qual será a Isley, né? Qual será, né? Essa cor que não é verde ainda. Essa cor aí, ó. Então, com certeza, deve se basear no Tube Screamer, né? Tá aqui um booster e preamp. E também vamos pegar aqui o Cold Shot, aqui, ó. Clear Overdrive. Então, eu já tenho dois, eu tenho um pedal da, tenho dois pedais já em casa, da Tonic. Então, eu também uso, galera. E é feito com muito esmero, carinho, beleza, qualidade de som. No site da tonic.com, vocês vão ver aí que, vocês podem ver, não somente o próprio Emanuel testando, mas vários influenciadores de guitarra, guitarristas profissionais, que também testam o pedal. Então, vocês podem ver todas as funcionalidades. Mas, Cato, mostrando pra vocês aqui, pra vocês verem a qualidade do acabamento e tudo mais. Inclusive, eu falei pro Emanuel, pô, galera, libera um cuponzinho pra galera ter mais aquele estímulo extra pra comprar. Então, tá aparecendo aqui um cupom, tá? Pra vocês aproveitarem aí essa oportunidade que a Emanuel tá dando aqui pra galera que acompanha o podcast da Starling Academy comprar qualquer um dos pedais da Tonic com um, ainda com desconto extra. Tá bom, rapaziada? Pra quem não conhece a Tonic, como eu já falei um pouco dela aqui, por trás disso tudo é entregar um pedal com um preço que seja competitivo e com uma qualidade de pedal de boutique. Tá bom? Então, acho que é isso. Tá aí, aproveita a oportunidade. Eu vou agora adentrar nessa pedaleira aqui. Não é tão megalomaníaca assim, mas é uma pedaleira grande, né? De tamanho. porque você falou que você já tinha isso aqui em casa, não é isso? Já, cara, porque isso daí o guitarrista é um bicho complicado, né, cara? Você de tempos em tempos parece que muda o seu alvo ali, você muda a sua forma de tocar e muda a sua forma de escutar, você vai pra um lado diferente e você acaba trocando, mudando o seu equipamento. Então, você acaba que a pedaleira, essa pedaleira já foi muitas, já tiveram muitas combinações aí, né? Aí, como eu já tinha esse case, eu montei nesse case mesmo. Mas vamos ver aqui de boa, mentindo a frontal, tá, né? Aliás, a galera aqui, pô, tem que ter a câmera em cima dando zoom, eu também gostaria de ter a câmera de cima dando zoom, né? Fica um projeto futuro. Se alguma marca aí quiser apoiar e mandar a câmera. E também, respondendo a galera que às vezes, né, dá algumas boas sugestões, mas o cara falou que ficou muito chateado comigo e sabia que eu não sabia o que era um pódigo. Muito decepcionado. Falou, como que o cara fala de equipamento e não conhece pó de gol. Desculpa, meu amigo, eu não conheci pó de gol. É, mas é tanta coisa que é lançada diariamente. Cara, se eu for tentar acompanhar tanta coisa, tipo, não tem como. Tem um monte de parada que por mais que eu seja, cara, adorar esse mundo, mas tem coisa que sai que eu não conheço. e eu tenho pó de 2.0, XT, 2.0, depois eu comprei, mas o gol eu perdi, amigo. O gol saiu na época da Hilux. Foi um lançamento, tipo assim, posterior, foi entre a, foi entre a primeira Hilux, a grandona, e depois a menorzinha. Tipo assim, nesse meio tempo saiu um monte de troço, cara. Também o cara que falou, também ficou muito chateado saber que, a que passam guitarristas que usam guitarras leves, eles não gostam de guitarras pesadas, ficou chateado. Cara, essa galera aí, meu irmão, que negócio de guitarras leves, a guitarra tem que ser pesada. Ih, rapaz, é outro mito, hein? É porque ele não deve tocar no palco. É que ele nunca botou uma lespou no Lomba. Nunca teve que carregar bag com duas guitarras ali no avião para não ter que despachar. Fazer um show de duas horas com uma guitarra de 4,5 kg, 5 kg, é completamente de uma diferente, de uma de 2,5 kg, né, irmão? Sem dúvida, meu irmão. Se o cara acha que não tem diferença é porque realmente ele nunca fez um show e comparou. Existe um mito aí, já antecipando esses... Que a galera tinha um mito que achava que a guitarra tinha que ser pesada para ter mais som. Você já pegou isso também, né? Já. Eu acreditei também. Porque a madeira retém mais harmônicos e ela... Os peles harmônicos. Pega essas guitarras caras, vintage, que a galera vai vender, eles colocam o peso da guitarra. O peso, na verdade, quanto mais leve que tiver ali, você pode acreditar que vai fazer a diferença ali. Então, não só para carregar. Não, mais cara. Vai ficar mais caro. Mais cara, tá. É um fator positivo. Elas têm um peso menor. Para quem entende, né? É, exatamente. Para quem não entende, não. Cara, meu irmão, essa despoca, que 5 kg é a melhor que tem. Porque as de hoje em dia só tem 3,5 kg, entendeu? Mas sabe o que acontece? Eu acho que isso também é um pouco da percepção da galera, não sei se no mundo todo, mas aqui no Brasil, de que quando você compra uma coisa cara, se ela não for pesada, não tiver aquela sensação de ser robusto, é vagabundo. É, porque nem tiveram coisas vagabundas, são, né? Realmente, isso faz sentido. Não, por exemplo, teve uma época que aquele fone da Beats, é do... um famosão aí, quando a galera abria o fone, tinha peso mesmo no fone para ele poder ser pesado para poder justificar, na cabeça da marca, para poder justificar para os consumidores o preço que era cobrado. Porque se ele fosse muito leve, o pessoal ia achar ruim. Achar ruim. E aí é uma loucura, porque eu trabalho basicamente com um fone o dia inteiro e um fone leve é uma coisa dos deuses, cara. Mas, por exemplo, às vezes a guitarra, o cara gosta de guitarra pesada porque ele tocou na guitarra pesada que tinha muito som e era o som para ele. Aí ele fez a associação. Mas a própria Yamaha que eu tenho, que é a Revstar, eles têm dentro aquele sistema para aliviar peso, né? Sim, falam muito bem nessa guitarra. É muito boa, pô. Eu peguei até ontem, que eu botei 08 agora, com o Marcos Bagaglia, meu luthier. Obrigado, Marcos. Ah, um abraço, Bagaglia. Ah, Bagaglia. Pô, Bagaglia aí que era o tia também do Sérgio Pinnucci, né? Estava sempre lá no estúdio, lá no Yahu, pô. É. E a guitarra, ela tem vários buracos dentro para aliviar o peso, pô. Então, mas é o que você fala, bicho, você vai na estrada tocando com a guitarra pesada, cara, você vai, uma hora o corpo vai reclamar, não tem jeito não. Vai ser o ombro ou vai ser a coluna ou vai ser o juizinho. Sei lá. O cara toca um mês com a Tradition e não toca um divo de coluna aí bonito. Nossa, mas eu mexo muito no palco e tal, corro muito. Pô, se chega no final do show, eu tô acabado. Se eu pego uma guitarra de quatro quilos e meio aí, tá doido. E tu, você tá usando qual guitarra principal, tua? Cara, aí eu tô falando, o guitarrista é um bicho que é difícil, né? Depende, com o tempo isso foi mudando. Agora? Agora, normalmente tem uma PRS, uma Dave Navarro, uma Custom 24, que tem umas modificações nela dele. Eu não sou nem fã do Dave Navarro, mas o cara fez uma PRS do jeito que eu gostaria, né? Eu falei, tirou um trabalho que eu teria, né? E um dinheiro, né? Porque você vai pedir uma Custom Shop na PRS, nossa senhora. E o que ela tem de ponte? É a ponte tradicional da PRS, alavanca, tem alavanca, que é outra coisa também que a maioria das minhas guitarras vai ter alavanca e um rambuque na ponte. Mas você não usa Floyd Rose? Só na minha gen. Tá, mas essa guitarra, essa alavanca que você acha que tem... É sem Floyd. Ah, não, eu prefiro hoje em dia Floyd Rose, cara. É assim... Você tem que ter outra guitarra. É. Não, Floyd Rose, você tem que ter duas ao vivo, não, você tem que ter três, porque aquela ali não vai ter nem jeito do cara repor. Arrebentou a corda de Floyd Rose, você entrega pra Deus, aquela ali já... Já tá fora de jogo. É mesmo. Né, entendeu? Pra quem não entendeu, porque a flor de Rose, a ponte, apesar que hoje em dia tem até algumas soluções pra isso, mas basicamente tradicional, ela desafina e você não consegue continuar tocando com uma ponte fixa. Mas essa ponte que você tá usando, ela é flutuante da... Da PRS, é. Se acontecer, mas ela é bem estável. Então, arrebenta uma corda, dá pra continuar tocando. É, assim, vai dar uma diferença ali, mas não vai ser dramático igual a da Floyd Rose. Mas o problema, por exemplo, igual eu falei, eu uso ela e uso sempre uma extrato junto e as minhas estratocáceas são sempre com ponte flutuante, assim como o ídolo Jeff Beck, que aí você tem... Eu boto a regulada do mesmo jeito dele. Então, essa se arrebentar também é... Assim, mas pelo menos é fácil você trocar a corda. A Floyd Rose, você tem que fazer toda uma operação de guerra ali pra você voltar pra ela ficar estável de novo. Uma extrato minha, se eu chegar a trocar a corda na hora, puxou ali um pouquinho, esticou, ela já vai estar estável de novo. Tem sempre um Tartec com vocês que faz isso, né? É, se acontecer, sim. Você tem... Todo show que vocês fazem tem... Tem um hold ali, que já tá ligado e tal. E ele troca as cordas pra você, obviamente, né? É um hold geral ou é um hold pra cada instrumentista? Ah, depende do show. Normalmente vai um, dois, assim, gerais, né? Entendi. Então, o cara que faz pra você, faz pro Ricardo também? Não, o Ricardo, ele não tá mais. Ah, ele não tá mais não? Não. Ir pra estrada? Não, não. Ele saiu. Eu não tava sabendo não, pô. É. Mas eles ficaram o tempo fazendo juntos, ficaram? Sim, sim. Na primeira fase que eu tava, sim. Aí eu saí por sete anos. Eu fiquei sete anos na rua, saí por sete anos. Aí esses sete anos ficou um trio, né? Aí, assim que eu voltei, pouco tempo depois, ele saiu. Ah, entendi. Então, maluco eu não sou, tá vendo? Não é porque quando ele veio aqui, ele tava no IA1 ainda. Isso. Mas, cara, você tá levando então com as guitarras? Então, eu levo sempre, a PRS tá sempre lá e uma Strato. Geralmente, e sempre, as duas são modificadas com a Buck na ponte. O single, esse single na ponte da Stratocaster, eu nunca tive uma familiaridade com ele, não. Nunca... Porque você não comprou logo uma Strato HSS, né? É, mas no caso... A minha é essa. Já viu a minha vermelhinha? É aquela Fifth Anniversary. É uma com... Tem um push-pull também, vermelho e preto. Eu já vi essa guitarra com escala escura, né? Isso, isso. Já vi. A mão é preta e ela já vem com a Ramblockzinha na ponte. Porque eu também sempre gostei de Ramblockzinha na ponte. Pô, é... É. A Tele não, a Tele eu já gosto do single dela da ponte, mas a da Strato, cara, sempre fica naquele... Falta uma coisa, né? Falta lágrima ali, né? Não, porque eu acredito, cara, que HSS é a configuração mais... Com aquela palavra mesmo que eu esqueci aqui, que você mais cobre possibilidades sonoras. Versátil. O que aconteceu na minha, cara? Eu tenho duas Strato. Tem uma que eu acho a guitarra muito boa. Era uma Strato Plus da década de 80, que vinha com aquele nut igual o que o Jeff Beck usa. um negócio de metal desse tamanho, assim, da... Entendi, sei, sei, sei. Antes de ver a Fenda de F Beck, eles falam que essas primeiras Strato Plus foram feitas... Pra ele, né? Dizem as histórias, foram feitas pra ele já. E você vê que a guitarra, cara, é muito bem construída, mas num nível assim. E pensada mesmo na estrada. Tinha trava nas tarra-achas. É... É... Esse roller nut. Antes daquele roller nut mais fininho que a Fender depois incorporou, a partir de 2000... Não, de 2000, não. De... De 90, 91, até... Não lembro a data, que é um roller nut mais fininho de metal também. Esse era antes. Era um grosso ali, que é o que eu... Mesmo que o Jeff Beck usava até nos últimos dias dele, nas guitarras dele. Essa guitarra, cara, era um sonho de consumir eu conseguir comprar uma amarela que eu... Era o que eu usava direto no Ia Rua, assim. Direto. Ela estava sempre comigo na estrada. Só que ela vem com aqueles Lace Sensor. Não sei se você lembra desses captadores, né? Sim, sim. Lembro. O Lace Sensor, o captador, eu acho muito bom, mas eu sinto que falta uma emoção maior ali. Eu acho eles muito flats, assim. Aí, aquilo me incomodava. Eu já, de cara, eu já sabia que eu comprei a guitarra e já sabia que eu ia trocar. Só que como a guitarra ela veio impecável, a de 88 até hoje ela está impecável. Com alguma marquinha ou outra que estrada é dose, né? Mas eu tirei o escudo inteirinho, do jeito que estava, e ela já é cortada com aquele quadrado, assim. Então, você não precisa furar para botar captador nela. Já foi pensada para você botar o que você quiser ali de captador. Aí, cara, eu já comprei um escudo com um... Eu comprei os captadores, um Pearly Gates da Seymour Duncan e dois Texas. Cara... E ficou para você, mas você não está levando ela para a estrada, não. Não estou agora, porque aí, o que eu falo de guitarrista? Aquela merda. O que eu achava legal há 10 anos atrás, hoje eu sinto falta nela de alguma coisa extra. Pode ser que seja um momento e tal. A minha vermelha era originalmente, ela tinha três singles. Eu testei os da Dimas e o Aria, aquela série de nós. Sim, eu estou ligado. De nós, eles eram o melhor nós que eu já testei. Inclusive, quem botou agora foi o Alex Coen. Você conhece o Alex Coen? Não conheço pessoalmente, mas sei quem que é. Ele botou lá e meu aluno e ele levou lá para eu ouvir. Eu falei, caraca, que som que tem aquele single. E não tem o ruído do single, né? Sim, é porque o single quando você pega um lugar que está com a rede ruim, meu irmão, é doído. É doído, né? Olha, o Scott Henderson usou esse Zare naquele ao vivo dele. Sou fã dele também. Você chegou a conhecer ele? Não, porque eu fui, ele é do EMAI. Sei. Eu estava lá em Boston, né? Sim. Então ele está na Califórnia. Mas eu vi ele tocando aqui no Brasil antes de ir para lá, no Canecão. Cara, pô, nunca vi ele. Ele é? Nossa, muitos sombis. Porque ele é um cara que tem um sonho encorpadão, né? Desde que ele começou a tocar blues, lembra daqueles álbuns de blues dele? Sim, cara. Eu achei fantástico. Na verdade, eu passei a curtir mesmo ele quando ele foi para essa onda. Do blues. Do blues. Ele ficou uns 10 anos nessa onda de blues, Dog Party, tem outro álbum. Aí, de uns 10 anos para cá, ele voltou a fazer álbuns de Fusion. Mas ele manteve essa pegada mais agressiva. Ele tem a testosterona ali, né, cara? Ele é bom. O Scott, cara, é um caso raro, né? Porque ele tem toda a formação jazzística dos temas de jazz mais difíceis. Ficou muito tempo tocando som limpo. E ele tem um lance do blues, mas ele distanciou as duas coisas. Ele tem o trabalho dele com o Tribal Tech. Você já conhece o trabalho dele com o Tribal Tech? Conheço. Aí eu fui fazendo retrocesso ali nos discos para conhecer, né? Porque eu conheci esse ao vivo dele e foi o primeiro que eu ouvi. O amigo meu mostrou, eu falei, que isso, cara? Aí tinha o trabalho do Tribal Tech Fusion, tinha o trabalho dele de blues. E aí, de um tempo para cá, ele começou a lançar esses álbuns que são muito de Fusion, que é uma coisa maravilhosa. Que é o que você falou, né? Tem toda aquela questão do Fusion, das tensões que ele escolhe, o fraseado, mas tem a pegada à bluseira também, né, cara? Ele, nos últimos discos, ele está indo muito para o lado do Jeff Beck, você não sentiu? Sim, sim, concordo com você, muita alavanca. Desde o blues ele começou a usar muita alavanca, né? Sim. Então, assim, ele está muito familiarizado, está muito no playing dele, né, cara? Cara, agora o Jeff Beck é um negócio, é aquele ali, meu irmão, para mim está ele aqui, aí vem o resto da galera. Não, também concordo. Eu sei que você gosta dele, né? É, eu gosto muito dele, cara. Eu acho que cada nota que ele tocava importava, sabe? Cada nota era escolhida com um propósito, uma maneira que ele chegava na nota, né, cara? Cara, e é som de disco, eu falo, cara, que o guitarrista bom, um dos fatores, você vê que o cara é bom, é o acabamento, a entrega daquele, o acabamento na hora que ele está tocando. Que fala que é o som de disco, sabe? Sim. Entendeu? O Jeff Beck é um cara que a qualquer hora que ele está tocando, você fala assim, cara, é só ligar o rack ali, já está valendo. Tem um vídeo clássico do John Bon Jovi com ele, não sei se você chegou a ver isso, na época da MTV, que tinha jornal da MTV, na época que ele estava gravando o Blaze of Glory, ele contratou o Jeff Beck para o disco. Só que ele botou uma câmera, era muito antes do reality, ele fez um reality lá no estúdio, botou uma câmera no estúdio direto, assim. Aí tem um vídeo, um corte. Pode crer. Está ele sentado com o produtor do disco, do Blaze of Glory, o Jeff Beck em pé, com aquela Fender verde dele, o modelo dele. Aí está o John Bon Jovi, ele fala, não, mas você podia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, ele faz um negócio sensacional, na hora, assim, o John Bon Jovi começa a sair e ele vira o produtor, muito melhor do que ele pensou em fazer. Ele falou, porra, e eu querendo falar para o Jeff Beck o que ele tem que fazer, cara? Tipo assim, ele fez um negócio sensacional. Galera, pode procurar no YouTube, John Bon Jovi, Jeff Beck, vai ter esse momento, é um vídeo curtinho de uns dois minutos, assim, mas é assustador, assim, ele tocando, ele brinca. E também tem uma coisa do Jeff Beck que eu acho que é legal, igual a gente está falando do Scott Anderson, como ele foi mudando o som dele, que o Jeff Beck também é uma coisa, cara, ele ficou melhor no final, né? Exato, são poucos guitarristas que tem essa curva, o Jeff Beck só foi ascendente. Exatamente, ele foi tirando até, né, tocando menos, mas você vê ele tocando uns 15 anos para cá, eu acho que teve uma grande ruptura com aquele álbum dele, que é o mais atual, Emotion, qual que é o mesmo? Emotion com Motion, acho que é isso, não, é um álbum que, que tem a John Stone, isso, qual que é o nome desse álbum? Ai, cara, é, esse álbum aí, ele está no ápice, cara, ali, né, de que som que tem aquele álbum? Você pega o Jeff Beck já, cara, ele influenciou Jimmy Hendrix, né, bicho? Ele está na área há muito tempo já, mas ele foi evoluindo cada vez melhor, né, cara, que é uma coisa que, tem um saxofonista chamado Chris Potter, já eu vou falar dele? Não. Desculpa, saxofonista de jazz, ele falou o seguinte, que ele até hoje pratica... Ah, não, já, 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 já vi um DVD dele. Eu tinha um Chris Potter quarteto, chamado Underground, teve o Wayne Cranston na guitarra, Adam Rogers na guitarra também. Eu não conheço bem a carreira, mas teve um DVD dele que ele teve os convidados, foi o Sting, foi o, acho que é dele que a gente está falando. Não, acho que você está confundindo com o Chris Bott. Ah, tá, tá. É. Ah, não, não. Mas, enfim, o Chris Potter, ele falou o seguinte, cara, eu até hoje pratico quatro horas por dia, porque eu respeito vários músicos que, ao longo do tempo, eles pararam de evoluir, mas continuam grandes. Ele não quis menosprezar vários músicos que ele gosta, ele falou assim, o cara toca pra caraca, mas é o mesmo som há 20 anos. Ele toca pra caramba, daquele jeito, há 30 anos. e ele fala assim, não, cara, eu quero continuar evoluindo ao longo dos anos. Eu não quero soar hoje, em 2024, como eu soava em 2004, 2014, que ele já era um cara conhecido. Então, ele tem essa gana de continuar evoluindo musicalmente. Porque vários músicos alcançam um patamar muito elevado, você não ouve mais eles se diferenciando ao longo do tempo. Pode ser, por exemplo, George Benson, cara. George Benson, um cavalo, maluco. O cara tocando take five, que eu já mudei esse vídeo aí. Irmão, o que é aquilo? O cara estava num estado, estava no outro mundo, né? Ainda canta muito. Ainda canta muito. É um absurdo, né? Cantando ainda, pra piorar ainda. Mas assim, George Benson continuou tocando a mesma coisa há 20, 30 anos, que é absurdo. E ele estava fazendo tipo assim, cara, eu respeito isso, tá tudo ok, mas eu quero continuar evoluindo. Falei isso, dei uma volta do caramba, porque o Scott Anderson continuou mudando o som, o Jeff Beck continuou mudando o som ao longo do tempo. Eu também nem sei por que a gente está falando disso aqui. Cara, eu acho que foi, foi exatamente, é, aliás, o Jeff Beck com a alavanca, meu irmão, difícil aquilo ali, o controle que ele tem de afinação. É, aquilo ali virou pra ele, é como, além de ser uma marca registrada dele, virou com uma coisa assim de emulação de várias coisas ali ele simula, cara, a voz, som também de sopro. Sim, o cara toca com uma mão na alavanca o tempo todo, um dedo no tone e um dedo no volume. Isso o tempo todo e tudo funcionando ao mesmo tempo. O Eric Clapton falou, cara, ninguém soa como ele, ele parece que ele puxa os sons de dentro da guitarra, não tem como, é um cara que, é um que eu escuto ele tocando uma Where Were You, aquela baladinha que é um negócio que é impossível de você tocar aquilo, sabe, do jeito que o cara toca. Mesmo ele tocando aquela interpretação dele de Nessun Dorma, daquela ópera que está nesse disco que você falou da George Stone, cara, ele tocou naquele Crossroads, tem um vídeo dele tocando aquilo no Crossroads, cara, que só não se emociona quem está morto, porque não tem como, ver aquilo ali ao vivo, é difícil, cara, mas ele é, o ídolo é uma pena que ele está no outro plano agora, mas... Você foi cedo, né, cara? Eu queria que a gente falasse um pouquinho da tua entrada no Yahoo, porque eu também queria falar um pouquinho do Serginho Knuch, que é um cara muito querido aqui por todos, e depois para a gente entrar finalmente nos pedais, que a gente entrou indo aqui. Então vamos lá, antes de a gente entrar em outros assuntos, vou pegar a guitarra que você já trouxe aqui também, isso aqui não é só enfeite não, a gente vai falar dos pedais aí, que as coisas vão surgindo. Aí o... Essa daqui ficou muito tempo comigo lá no Yahoo, na estrada, de vez em quando vai para a estrada. A chave... Se eu não me engano, 86 ou 87, que é o ano dela. 010? 010, 010, mas assim, estou pensando em passar para 09 com a alavanca, sabia? Eu estou tendo muita tendinite, assim, tendo o Sinuvit aqui, tendo o Sinuvit aqui, aqui foi por causa do teclado, mas aqui, por causa que está epicondilite aqui, agora estou fazendo fisioterapia aqui, então... Então, assim, já está convidado a aderir as cordas mais velhas. Estou quase seguindo o seu exemplo aí, que você falou que passou para 08. 08, 08. Eu não sei, acho que 08 eu vou sentir muito se eu passar de uma hora para a outra. Não, 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 eu fiquei dois anos em 09, cara. Ah, então teve para 08? Teve. Ah, então... E assim, hoje em dia, para mim, eu estou em 08, mas 09 eu toco, a diferença já é pequena, assim, sabe? Mas 010 para 09 a diferença, eu acho que, por algum motivo, eu senti mais, cara. Mas fala aí, cara, dessa guitarra. Eu vou dar um exemplo dessa daqui. Essa é Charvel, antes era Charvel Jackson ou já era Charvel Jackson? é Charvel Jackson. Essa é... É, é By Jackson. É By Jackson. Charvel By Jackson. By Jackson. É. Porque hoje a Charvel já virou uma, né, ficou, virou uma marca isolada. Era isolada também, mas era da Jackson antes, não sei se ainda continua agora. Eu acho que ela... Você parou, né? Você parou, né? Que a Jackson, depois eu tive uma Jackson com a mão invertida, JDR 97, e... E, rapaz, era um saco, porque tinha que comprar um case só pra ela. Mas era Jackson, só tinha escrito Jackson, né? É. Essa daqui não, tá? Charvel By Jackson. Até o logo ali, é daquela da... Daqui dos anos 80, essa daqui é... 86, 87. Tá escrito Jackson o quê? Do lado tá escrito o quê? By Jackson Charvel. É. Ah, tá. By Jackson. Charvel By Jackson Charvel. É. Aí ela veio do jeito que eu não queria, né? A gente tava conversando aqui com três singles, então, por causa do single na ponte, eu falei, ah, já que eu vou trocar... E essa não precisou cortar também, não. Ela já tem aquele corte que já é quadrado aqui. Eu não lembro o nome, é Swim... Swim Pool Router? Não. Não, não... É, exatamente. Aí quem fez esse escudo até na época foi o Ivan, da Music Maker. Ivan, um abraço aí, Ivan. Um abraço aí, Ivan. Cadê você aqui, Ivan? Estamos te esperando. É, rapaz, isso daí tem história. Isso aí tem história, ele que fez pra mim. Aí eu deixei lá com ele e são dois de março aqui. É... Um Norton e um Paf 36, aniversário de 36 anos, muito bons, cara. Muito bons. Sou muito fã da de março. E o problema do escudo preto que acontece com toda a guitarra, a minha também é igualzinho a tua, é fica esse rabiscado aí de palheta, né? É, isso não tem jeito, cara. E... Aqui atrás eu sempre tiro também, né? Deixa, fica sem direto, né? É, fica bonito. E tem aquele arranhadinho também de cinto, né? Ah, tá. Não tem jeito, né, bichar? Não tem jeito. É porque aqui não fica. A minha Les Paul, se você pegar a minha Les Paul, cara, já tá abrindo um buraco ali, né? É o Reddick natural, pô. É. E, cara, eu gosto dessa combinação desse braço, dessa coloração, assim, com o vermelho e preto, né? Fica legal com o braço com a mão preta também. Sim, rapaz, mas sabe o que eu mais gostei nessa guitarra? Que ela ficou muito parecida, claro, né? Ainda não tem o escudo, mas com aquela Jackson do Chivai na encruzilhada, né? Do duelo de guitarra, né? Isso, é verdade. Então é ela que eu tenho que mais parece, que eu tenho um carinho por aquele filme gigante, né? Na época foi um marco, aquele duelo de guitarra, né? essa daqui é o que eu tenho mais parecida. Teve um amigo meu que tinha uma... A Jackson lançou uma edição, uma cópia da guitarra do filme, assim. Mas era a Jackson? Era a Jackson. Ah, no filme era a Jackson. E chama Jackson Crossroads, mas... de quantidade limitada, aquele preço bonito, né? Que você pode imaginar. Mas eu toquei numa dessa, ela é purpurinada, um vermelho purpurinado, e o cara eu tinha levado para o Chivai para assinar, e o Chivai assinou Jack Butler. Olha que sensacional, meu irmão. Quando eu li aquilo, quando eu vi aquilo, eu quase chorei, assim. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto minha tocando na guitarra, tem até um vídeo eu tocando, que eu falei, não tem como não se emocionar com a foto. Foi no Brasil? No Brasil. Amigo meu, Daniel, Daniel, abraço também. Então não tem trava, né? Atrás ou tem? Não, não tem, não. Essa daqui é... Original mesmo, né? Original. Aqui tá tudo original, escudo com dois handbuckers que não é original. Escudo eu tirei, escudo inteiro, aí o Ivan conseguiu fazer aqui. E essa, deixa eu ver, a guitarra é Floyd? Não. Não, não, tá. Mas tá suspensa. Tá suspensa. E a Sada, ela não veio com Floyd Rose? Não, essa linha não foi, não. Tinha um modelo que era, mas não era nem Floyd Rose, era uma tipo Floyd Rose, mas da marca, igual as Ibanez Rodstar antiga, tinha uma Floyd Rose deles. Aquilo ali é uma beleza, quando você quebra uma peça, tem algum problema, precisa conseguir outra, né? Porque, pô... É parecido, é que eu acho que agora o... Esqueci o nome do guitarrista, do abençoado. É... Caramba. Enfim. Tem um guitarrista, que eu não vou lembrar, o Cabeludão, que... É raro ter guitarrista cabeludo? Que gravou o Waves. Ah, o de Padua? Não, 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 não. Não, não, não. Não, é gringo. Caramba, ele tem um nome diferentão. Ah, o... Guthier Govan? Isso, Guthier Govan. Ele, antes, ele era patrocinado pela Charvel. É verdade. Depois ele foi para a Sun. Na época da Charvel, ele usava essa ponte que você está falando, que quando eu vi a primeira vez, eu pensei que fosse Floyd Rose, depois que eu olhei com calma, eu falei, rapaz, não é Floyd Rose. Esse negócio quebrar faz como? Não, não, mas essa... Não, essa daí eu sei qual que você está falando, mas é a ponte muito legal. Acho que é como se fosse a Floyd Rose 1, antes dela ter trava. Isso, isso. Não, essa é legal pra caramba. Essa dessa época, dos anos 80, da Charvel, é uma ponte meio engraçada, assim. É Floyd Rose mesmo, mas é um modelo deles ali. E essa daqui não é uma Charvel, daqueles modelos caros mesmo, não. Mas é uma guitarra muito boa. Você vê, cara, que porra... Você vai aqui no... Aquele corda é só maple, né? Você vê os rajados aqui, ó. Sim. Pra uma guitarra que não era cara, né? Então, assim... Mas eu gosto muito dela. É uma bela guitarra mesmo. E a ação, ó. De ação de guitarra, também não gosto dela baixinha, não. Segundo. A ação dela é relativamente alta. Se quiser sentir aí, não curto muito guitarra baixinha, não. E ela é made in USA? Não. Eu acho que ela está com placa de USA, mas acho que ela... Essa linha dessa guitarra aí, acho que era japonesa. Né? Eles falam overseas, né? Então, não sei bem se... Naquela época, o overseas era japonês, né? É, o overseas é pra não falar que não é americana, né? Porque é americana, a gente vai falar americana. É, eu acho que não. Mas tem aí na plaquinha, tudo, mas não... A ação, eu gosto da ação assim também. Eu uso mais ou menos assim. Você gosta assim também? É, mais ou menos assim também. Ah, cara, me dá nervoso pegar a guitarra colada ali. Você vai dar um bend, meu irmão. Nossa, desespero. E parece que o som fica preso. Eu não sei, dá uma sensação estranha. O cara pra tocar com a ação muito baixa, ele tem que ser aquele cara que toca muito levinho. Tem essa disciplina, né? Essa coisa da galera mais do shred, que quer tocar com muita técnica. Normalmente esses caras se dão bem com a ação muito baixa. Mas o cara que vem mais desse rock clássico, né, cara? Tá acostumado com outro tipo de tocada, né? É, exatamente. Eu não sei, eu sempre prefiro assim, é mais difícil. É o que você falou, é mais difícil pra algumas coisas, né? Mas aí, né, vai na raça, né? Gente, pega que tá aqui pra ele poder ficar confortável aí. Aproveitamos aí, a gente vai mostrar aí. E eu queria falar, cara... Valeu. Valeu, Mitch. Como que foi a sua entrada no Yahoo, né, cara? Essa também é a tua conexão com o Serginho Knuch. O último episódio foi com o Zé Henrique. E ele falou que ele colocou o Serginho no analfa, não foi isso? Foi, ele colocou o Serginho no analfa. Quando ele tava no analfa, ele montou junto com o Robertinho no Recife e a rua. E a rua. Aí, quando o Robertinho saiu, ele que trouxe o Serginho. Aí o Serginho já entrou na formação lá da década de 80 mesmo, né? 90? Ele entrou... O Robertinho, ele gravou dois discos. Foi em 88, o primeiro 89 segundos, se eu não me engano. Aí, na turnê de 89, ele já saiu, acho. No meio da turnê. O Robertinho, né? O Robertinho. Aí o Serginho entrou nessa época. E, cara, ele... Você entrou no lugar dele no Yahoo? Sim, é. Então, o que aconteceu? Fala aí. Como é que eu conheci a galera do Yahoo, na verdade? Eu tinha uma banda que chamava Gore, lá de Volta Redonda. Aliás, um abraço pra galera lá também. Ainda existe? Não, a banda acabou. A gente lançou um disco pela Universal Music. Mas, na época, quem foram os produtores foram a galera... Foram o Zé Henrique, o Serginho, o Marcelão e o Dudu Sherman. Isso em que ano? O disco saiu em 2004, mas a gente já estava com eles... 2004, oficialmente, ele é pela Universal, mas a gente já estava lá com eles no estúdio, em 2002, 2002, mais ou menos, assim, 2001, não lembro direito. E a banda era de que ano, mais ou menos, a gente começava? A banda começou em 1999, eu saí do Exército em 1999 e já começou com a banda. Foi mais ou menos a mesma época que eu fiz a minha banda também, então eu vivi esse momento parecido contigo com banda. E vocês conseguiram esse tão sonhado contrato com uma gravadora, mas o que aconteceu, vixe? Então, a gente... Olha, tudo meio... Daquela época, a gente ainda conseguiu ter um resquício desses contratos, desse tratamento meia-monetivo. A gente chegou, eu e o Mingau, o Baixo da Sarabana, normalmente a gente vinha muito para o Rio, levar demo para a galera, aquele trabalho. Às vezes vinha todo mundo, às vezes vinha eu e ele, sabe? Aí numa dessas aí, cara, eu lembro que a gente estava num dia, já tinha ido... Até na casa do Tom Capone a gente tinha ido um dia, cara. E sabe quando a gente já estava assim... Desanimado. Desanimado. Aí faltava o Yahoo. Porque a gente, pô, gostava muito deles. Eu sempre fui fã da banda. E eles são excelentes produtores, né? Naquela época eles estavam com a LS Jack, bombando assim. Aí a gente foi lá. Aí foi lá bater no estúdio, né? Foi até o Zé que atendeu. Você bateu na cara do nada ou você marcou? Não, do nada. Era tudo do nada. Aí, cara... Nossa, o cara é de pau mesmo. Mas, ué, a galera tem... Cara, você vem do interior, meu irmão. Você tem que ser sangue no olho em nível máximo, né? Não tem jeito, cara. Não conhecia ninguém, você tem que ir... Aí atendeu o Zé meio, meio assim, desconfiado. E aí, tal. Era noite ainda, né? Final do dia. Aí a gente falou, não, a gente trouxe para mostrar para vocês, tal. Algumas músicas nossas, e tal. Mais um. Beleza, é. Deve ter pensado assim, mas foi lá. Estava ele e o Marcelão lá no estúdio na hora. Aí, tá. Até então ele estava nessa... Ah, tá. Aí tocou, a gente colocou a primeira música, Mário e Joana, que é a primeira que abre o disco hoje em dia. Aí eles ouviram uma vez, ele parou, gostou, porque não voltou, ouviu de novo, aí pronto. Aí eles falaram, pô, muito legal, não sei o quê. E até ligaram, até o Mingau, até tinha ligado para a mãe dele na hora, assim, que o Zé quis falar com ela, para elogiar. Estava muito empolgado na hora, né? Aí, beleza, a gente... Dessa empolgação, a gente já começou a conviver com eles, aí começou a levar, foi gravando aos poucos, em horários do estúdio, assim, que não... Eles resolveram bancar isso, né? A gente ia nos horários lá, ia, ficava alguns dias, e, na época, para mim, era difícil, porque eu estava trabalhando como dentista ainda, né? Ah, você foi dentista do Exército? Não, fui... É, então, formei como dentista, na época, e entrei para o Exército como dentista, exatamente. Minha prima também fez isso, também. Fiquei temporário lá, fiquei um ano e pouco, assim. Ah, tá, entendi. Não segui carreira, não, nem me passou pela cabeça isso. Mas, aí, estava difícil, porque eu estava trabalhando como dentista, mas ia lá e a gente ia gravando e tal. Aí, quando... Aí, de vez em quando, a Alice Pelegate... Não conheço. É a esposa do Frejá. Era a esposa do Frejá. Até hoje? Ela é fama... Não sei se até hoje, mas ela ficou muito conhecida, porque ela descobriu algumas bandas, assim. Ela tinha uma visão boa, assim. É. Aí, ela foi um dia no estúdio, eu não estava nesse dia no estúdio, aliás, só estava a galera do Yahoo, mas contaram depois para a gente, que ela foi lá, o que você tem aí de banda nova e tal. Aí, numa dessas ali, eles foram mostrando no estúdio, a gente estava por último ali. Aí, quando ela ouviu, ela gostou muito, mas gostou muito, muito mesmo. Lá no estúdio com eles, né? Com eles. Isso, a gente já estava um tempo lá, as coisas... Chegou num ponto que você fala assim, e você começa a falar, cara, será que vai ter algum problema? Será que não vai? Mesmo estando lá com eles, gravando e tal. Aí, ela chegou na gravadora e... Ela levou para o Éboli, que era o presidente, eu acho, da Universal. Eu não lembro. Ela levou direto, assim. Foi um negócio... Já demo de vocês, né? Já demo não. Já... Já era o disco ali, né? Já estava na mão dela. Ela levou empolgada e tal, aí fizeram uma reunião lá, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, eu lembro que faltava, assim, eles verem como é que era... Aí, ela falou, eu preciso ver agora a banda ao vivo, porque até então eu só ouviu a música, né? Só essa música aí. Aí, eles alugaram um estúdio lá no Rio, que eu não lembro, ali na Barra. Aí, a gente foi para lá. Aí, o Serginho foi com a gente. O Serginho era o que mais ficava com a gente ali. Mas ele estava tocando na banda também? Não, não. Só dando força. Estava na produção. Alguma coisa do disco ele participou gravando também, mas ele estava na produção junto com eles. Mas ele era o que mais acompanhava a gente no processo ali. Aí, ele foi com a gente lá no dia no estúdio, beleza. Aí, a Alice ia chegar depois, mas ia dizer 15 anos com a gente. Chegou lá no estúdio, a gente lá tocando, tocando e tal, mas todo mundo, assim, tentando tocar o máximo, né? Melhor possível e tal, mas não estava somando a verdade. Ele falou, galera, ele parou, foi um discurso legal pra caramba. Ele falou, gente, vocês não têm noção da oportunidade que vocês vão ter aqui agora e tal. Ele deixou a gente igual um bicho, né? Na hora que chegou a Alice para assistir a galera, foi a performance do ano ali, com certeza, sabe? Só foi ela. Só foi ela. Aí, a partir dali, ela falou, não. Aí, mesmo assim, não estava. Aí, passou um tempo e tal, aí, não, vai fechar. Aí, ficava naquela... Aí, quando fechou, foi um dia sensacional. Lembro até hoje. A gente foi a primeira vez lá na gravadora, andando, você anda vendo o disco de ouro do Bon Jovi, vendo o disco de ouro do Guns N' Roses. Mas aí fechou o quê? O que estava no contrato? Era um disco. Só disco? Eu não lembro se tinha... Naquela época tinha um, mais um, mais dois. Mas era disco, mas estava o marketing também, todo o que eles iam fazer, essas coisas assim? Estava, mas, cara, a gente não entendia muito. Eles deixaram por conta deles, assim. Ah, tá. Eu, para ser sincero, eu nem vi essa parte. Eu sei que eles investiram dinheiro. O clipe nosso na MTV, quem fez foi o Johnny Araújo, que tinha acabado de ganhar um prêmio com aquele clipe do Charlie Brown Jr. de massinha, de stop motion, né? Ele fez o clipe nessa pegada também? Não, ele fez outra pegada, mas ele era o diretor da Bola da Vez. Então, eles gastaram um dinheiro com a gente. Então, vocês chegaram a lançar o CD. Lançou. Fizeram um pensagem, você lembra de quantos? Nem lembro. Mas ganhei adiantamento. Ganhei adiantamento. Ganhei, eu lembro que com adiantamento, eu lembro que uma das coisas que eu comprei com adiantamento foi uma Fender Air Clapton. Então, foi um adiantamento bem bom. Foi bom. Os 10 contos. Eu não sei, talvez hoje fosse um valor... 20 contos. Se bem que você comprar uma Fender Air Clapton hoje está morto, né? 30 contos. Mas, na época, tudo era mais comprado. Mas, enfim, cara. Mas, e aí, o que aconteceu? Então, aí, a banda teve o caminho. A gente fez muita coisa legal pra caramba. Foi uma fase muito boa. Só que chegou num momento que morreu. A banda nunca acabou. Só a galera morreu. Mas o que aconteceu? O clipe foi pra televisão? A música foi pra rádio? Tocava nas rádios. A música Sou Feio, que foi a música de trabalho. Tocou, na época, nas principais rádios, nas redes de rádios. A Universal fez o que precisava fazer. Eles bancaram um apartamento pra gente ir pra São Paulo, pra ficar um tempo lá. Mas o que você acha que aconteceu? A sua perspectiva hoje, assim? Sabe o que é o mais engraçado? Porque, assim, a galera do Yahoo, eles também eram muito fãs da banda de som. E eles sempre que tinham oportunidade, e uma vez eu vi isso eles fazendo, chegava essa galera, os cabeças de chave do meio da música, chegava a galera, os mamamãs chegavam lá no estúdio, eles viam, chegavam assim, e o Gore, o que você acha? A galera sempre falava assim, cara, a banda era muito legal, não sei como é que não foi. E eu presenciei umas duas, três vezes, ele fazia isso na minha frente, sem falar que eu era da banda, e perguntando assim, aleatoriamente, pra esses caras. Então, assim, não sei te dizer o que aconteceu. Só uma música que foi trabalhada na rádio, chegou a ter uma? Na rádio só foi uma, não chegou a ter uma segunda, não. E clipe também, só um? Só um. Entendi. Você achou que talvez, se tivesse insistido mais com o álbum? Cara, aí entra um pouco daquela, porque a gente, como eu te falei, a gente é de Volta a Redonda, do interior. Então, talvez, eu vejo que a galera aqui do Rio, de São Paulo, tem uma cabeça mais, assim, tem uma coisa melhor, assim, em relação a isso. Então, o pensamento da gente era meio que a gravadora vai fazer tudo. E, na verdade, eu acho que a gente podia ter feito muita coisa. Entendi, entendi. vendo isso hoje. Mas, na época, meu irmão, o sonho foi atingido. Assinamos um contrato com a gravadora grande e tal. É engraçado, cara, porque eu, quando tive a banda na mesma época, e a gente nunca assinou com a gravadora, a gente sempre foi independente, mas a gente tinha muita proatividade. Todos esses festivais que tinham na época, o Festival de Alegre, você lembra disso? Tinha muitos festivais, assim, no Brasil. É festival grande, bicho, pra 20, 30 mil pessoas, a gente se inscrevia em tudo, e a gente introduzia, cara, era classificado, a gente tinha tudo, cara, que tinha, sabe? E a gente conseguiu botar música na rádio, conseguiu botar clipe na televisão, multishow, MTV, mas a gente nunca fechou um contrato com uma gravadora. Mas eu lembro do vocalista, que ele era muito mais velho que eu, com uma cabeça, meu irmão, a gente tem que aproveitar cada oportunidade que tem, tocar em cada buraco, essa é a hora. Entendeu? Então, mas aí eu estou te falando, é a galera com pensamento, assim, não é que a gente fosse pensamento, cara, é porque a experiência é diferente, você tem uma visão de, meio mais romântica da coisa, e assim, imagina, talvez fosse diferente se a gente, quando fosse para São Paulo, tivesse feito isso, tocado em tudo quanto é lugar que desse para tocar. É porque, cara, as coisas têm que acontecer de baixo para cima, Bronte. Eu sempre penso assim, banda é assim, sabe? É, concordo. É difícil a banda, vir os produtores, vamos fazer uma boy band. Cara, nunca dá certo por um tempo. Depois morre, entendeu? Porque é uma coisa artificial. Eu acho que quando surge de baixo para cima, você se torna inevitável, bicho. As pessoas vão ter que te aturar pela sua persistência ali ao longo do tempo. Tem várias bandas, cara, que até hoje eu não curto, mas que funcionaram porque os caras existiram, bicho. Não tem banda assim? Não, não, não. Tem mozinha ali. É, cara, tem... Os caras são ruins, velho. Os caras são ruins, mas os caras depois de um tempo você até começa a gostar. Não é vocês contigo, não? Cara, eu entendo o conceito, sim, é verdade. Tem uma galera que ganha ali na raça mesmo, né? É, mas alguma coisa tem. Alguma coisa tem ali para... Tem, tem. Não existe aquele milagre, né, cara? Alguma coisa vai ter. Igual eu vejo muito, eu penso assim, o povo às vezes pode não saber o que faz um produto ali, um artista legal, mas no subconsciente ele tem isso. Acho que as pessoas... Ninguém fica famoso à toa, ninguém de música, assim, cara, tem que ter as qualidades que vão estar ali. Não, tem que ter qualidade. E mesmo que o povo não saiba, às vezes, vai estar intrínseco ali, de alguma forma vai perceber isso e vai lá no show que está, sabe? Mas tem insistência, né, cara? É, entendi. Ninguém venceu rápido de banda. É difícil. Hoje em dia, hoje em dia, graças a esses fenômenos da internet, aí acontece uns... Aí vai um jogador de futebol que pega uma música, que toca e pronto, a música dá um boom, mas também do jeito que subiu... Desce, né? Desce, né? Se não tiver... Não, se não tiver um trabalho muito bem feito ali, se não tiver uma consistência, normalmente o que acontece... É isso. É isso, né? Não sou especialista na área, não, né? Mas aí a banda foi morrendo aos pouquinhos e quanto isso... Vocês ainda estavam insistindo e quando que você começou a ir para o Yahoo? Então, aí nesse intervalo, quando a banda... Depois que eu voltei dessa viagem dos Estados Unidos, que eu fui lá e comprei o meu Engel, eu voltei, eu fiquei um tempo assim, que a banda já tinha acabado ali, eu estava meio sem saber o que eu ia fazer, eu não estava pensando em voltar para o Odonto. Aí eu liguei para o Serginho, falei, Serginho, cara, eu preciso de uns conselhos. Ele falou, não, vem aqui em casa. O Serginho sempre ajudou muito, uma pessoa muito boa, assim, cara. Acessível, cara, acessível. Aí eu fui na casa dele e ele cozinhava bem para caramba. É mesmo? É. Nesse dia ele não fez o almoço, não, mas ele cozinhava muito bem. Entendia muito de vinho, um negócio absurdo. Aí foi um mega almoço, né, cara? Tudo muito bom, a gente ficou batendo papo. Aí eu lembro que... Aí começou ali, ele falou, cara, a primeira coisa que você pode fazer é ser meu sub em algumas coisas que eu toco. Alguns trabalhos meus. Aí ele falou, cara, você tem facilidade para ler acordes, assim, mais... Mais sofisticados? Mais sofisticados? Eu falei, cara, não, não tenho nisso. Na guitarra... Porque, cara, fui para a área do rock, né, cara? Assim, se você não... A parte teórica eu entendo, vou montar o acorde ali, mas não está no dedo, né? Eu falei, cara, sinceramente, não, assim, não. Sendo honesto, aquele que falou, não, você poderia fazer... Ele estava na época na Simone, também tocando com a Simone. Mas, assim, era um... Eu vi algumas músicas, assim, seria meio complicado para mim. Seria fora da minha praia ali, né? Mas aí foi. Aí eu lembro que... Aí a gente ficou conversando de... Até de pedaleiro, de tudo, cara. Eu estava me preparando para tentar ir para um outro lado ali na música. Aí, beleza. Aí isso corta esse... Aí vem o editor da vida, né? Para um corte. Eu já estava... Como em vários outros momentos da vida, quando eu estava, assim, tipo, desistindo da música já, parece que foi uma coisa e puxa de volta, né? Aí eu falei, assim, eu vou fazer o curso, fazer uma faculdade de design agora, lá na UFRJ. Aí eu estava no cursinho, cara, para fazer o... Para entrar lá, né? Para vestibular de novo. Aí eu estou um belo dia, rapaz, na segunda-feira morta. Me liga o Serginho. Meu irmão, você não quer fazer sub para mim lá no Yahoo, não? Cara, eu estava com a cabeça tão... já focada em outra coisa, assim, que eu falei, cara, eu posso te responder amanhã? Ele falou, pode. Aí eu fui para casa, né? Aí a cabeça acelera, né? Fui para casa, eu falei, cara, e agora? Aí eu conversei com alguns amigos próximos meus, que eles falaram, lá mesmo? Porque eu falaram, pô, você está maluco, é claro que você vai fazer isso daí. Aí eu falei, ah, vamos lá. Aí eu fui, liguei para ele, vamos lá. Aí eu fui no ensaio, um ensaio do Yahoo, levei uma câmera filmadora mesmo, aí filmei o ensaio. Aí era o repertório, na época, do Yahoo 20 anos, o DVD deles de 20 anos. Aí eu filmei o ensaio todo, aí fui para casa, eu tive uma semana para estar com o show inteiro, na mão. Mas, meu irmão, eu fiz assim, igual pensando, igual o gringo, assim, montei o meu equipamento, montei em pé, montei na, tinha um quarto meu, não era nem um estúdio ainda na época que eu tinha montado lá em casa. Aí montei o meu equipamento ali, eu fiquei essa semana passando, primeiro eu tirei as músicas e tal, foram alguns dias, uns dois dias pelo menos ali. O restante, meu irmão, fiquei passando várias vezes o repertório mesmo dia, várias vezes, várias vezes. Quando eu cheguei lá para fazer, o meu foi uma audição, um ensaio já... Valendo. É. Eu tenho filmado, na época, a Carol, a ex-namorada do Zé, ela já estava com a câmera ali filmando, filmou tudo, eu tenho filmado isso. Legal. Aí, cara, já entrei assim, já sangue no olho, ali para fazer um ensaio. Errou uma. Não, o Zé na terceira música, ele falou, pô, você podia ter ido direto para o show já. Tem isso filmado. E o Serginho, ele estava, o Serginho, ele ia participar do DVD do Rick Valley, que ia ser no Canecão. Sim, o Zé contou a história aqui. Então, aí, por causa desse DVD que eu fui chamado para substituir ele a primeira vez no Yahoo. Olha como que engraçado. Era um sub de um show. É, foi um sub desse, mas eram três shows seguidos, mas era por causa desse DVD, inicialmente. Aí, acabou lá, o Serginho, várias vezes no vídeo, ele aparece, ele olha assim, dá uma risada, se eu não está vendo, faz assim para o Zé e volta, pergunta para a galera como é que estava indo. Pô, você está lá. Maravilhíssimo, já muda a cabeça do cara, mil emoções aqui, né? Pô, cara, é. O cara que estava quase desistindo, passou por tantas coisas na carreira, já está agora lá no design, fazendo outra coisa, vivendo isso aí agora, né? É, e eu era fã da galera mesmo, né? Quantas vezes que os meus primos tocaram comigo no Gório, Tuta, Diogo, a gente ia na casa deles lá, todo mundo reunido lá para ver, o Domingão do Faustão para ver o Yahoo. Aí você já via aquela parede de Marshall lá do do Robertinho, parede de Marshall do Serginho. E aí, cara, você fez os três shows? Fiz e estava igual criança, né, meu irmão? Você disse assim, cara, não estou acreditando que eu estou nessa situação aqui, né? E depois o Serginho voltou. É, aí ele voltou, aí nisso pintaram mais alguns subs, assim, aí começou uma vez ou outra. para outras coisas? Sub para outras coisas? Cheguei a fazer sub de outras coisas com ele para o Kleber Lucas, eu já cheguei a fazer show com o Kleber Lucas, dois shows com ele. E com o Serginho foi acontecendo assim, foi cada vez tendo mais, mais. Aí em determinado momento, assim, aí o Zé já me ligou, falou, Serginho saiu da banda, agora você vai assumir as guitarras aí. Você lembra para onde o Serginho foi depois de que saiu da banda? Cara, o Serginho já estava gravando com todo mundo, já estava tocando, já tocava com a galera, ele tocava com o Kleber Lucas, ele tocava com a Simone, tocava, ele estava... Estava trabalhando muito já. Estava, ele já estava, estava em outra, outra, outro pensamento, assim, estava em outra direção. É, porque virou um século ali, virou um século estranho, mas o Serginho estava trabalhando realmente demais, fazendo muita coisa meio gospel, gravação de pra caramba. Ele saiu da banda, mas não saiu da parceria do estúdio. Não, continuava lá, tanto que eu encontrava com ele direto lá, mesmo depois ali, ensaiando, mas foi... Quando eu fiquei sabendo, porque assim, você fazer sub, você tem aquele gostinho por um momento de participar daquilo, mas ao mesmo tempo, ter uma tristeza depois de você voltar, não é? Isso foi que você falou que era 2007, 2008? 2009. Isso foi 2009 já. E você já entrou oficialmente na banda? Aí 2009 eu entrei oficialmente. Aí logo em seguida o Aspira entrou também. Aí a gente já entrou para fazer o DVD do Flash Night. Que foi o primeiro... Já entrou, já fazendo os arranjos, já fazendo tudo já para o DVD. Eu lembro que eu estava de férias, já tinha entrado na faculdade e já foi correria total para fazer isso. Você ficou com quatro anos de faculdade? Um pouquinho mais, porque o Federal sempre tem uma greve, sempre tem um... Não tem jeito mesmo. Sempre tem uma coisa, mas foi. Aí a gente ficou, já gravou o Flash Night, aí na sequência gravou o Yahoo 25, que foi muito legal. aliás, gravamos em fita na época. Fita 24 polegadas. Você achou que fez alguma diferença no som? O que aconteceu? Aí vai aquelas lendas que a galera fala, não sei o quê. Eu vou falar a minha percepção. Tudo que a gente conversou até hoje, você brinca hoje, especialista em equipamento, mas quem sou eu? Só que eu gosto muito. Eu não sei o que você vai falar, mas acho que você vai falar o seguinte, foi uma furada do caramba. Não, não, não. Da fita? Não, cara. O que aconteceu? Tinha um sistema na época que estava em teste aqui, chamava Clasp. Quem tinha gravado até ao momento lá nos Estados Unidos era o Aire Smith. Era um sistema que ele colocava um gravador Stutter lá de 24 canais, interligado com o Pro Tools, só que ele tinha um esquema que você gravava na fita, com aquele som de fita, ela entrava já ali e você podia manipular como se fosse normal, mas com o som da fita. só que ele tinha um negócio ali que você apertava um botão, você ouvia exatamente o digital e a fita, digital e a fita. Você tinha realmente um botão que você fazia assim, pá, pá. Então, eu pude ouvir... O parar? Cara, bateria é impressionante a diferença, assim, bumbo, caixa, o som da bateria, da fita, mas isso eu estou falando ouvindo sozinha a bateria, você fazendo, na hora, apertando o botão ali, porque, na boa, depois que está mixado, não tem como, mas ali na comparação, você vê a diferença da bateria e do baixo, principalmente. Guitarra, pouca coisa assim que eu pude perceber de fita, mas bateria e baixo é impressionante. Tu achou, então, superior na fita? Não digo superior, mas ele tem uma sonoridade bem específica ali que dá uma arredondada no negócio, eu não sei o que dizer, mas tem um negócio específico. O que é melhor ou pior? Aí vai de cada um, mas esse sistema é bom que você tinha os dois, você tinha a facilidade da edição do digital gravando ali com aquele som mesmo do gravador, a fita ficava rodando lá. E podia, inclusive, combinar. Sim. Digital e o analógico. É, porque você, depois que você gravava na fita e ela ficava, eu não sei bem como é que funcionava o sistema, eu não entendo muito dessa parte, mas você tinha o som da fita ali, daquela saturação da fita, do timbre da fita ali. Mas, cara, daí eu estou te falando que dá uma diferença, mas assim, o cara apertando assim na hora, no estúdio, naqueles monitores agora, pô, vai entrar nessa lenda aí de que... É, porque a questão de ter diferença é um ponto. Ter uma diferença superior é outro ponto. Exatamente. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Tem uma característica. A textura ali é diferente. A gente gravou, gravou esse é a moda, e a gente foi pro estúdio, ficou no estúdio a moda antiga, fazendo os arranjos ao vivo ali no estúdio. Você já chegou aí lá, no estúdio do Yahoo? Foi, foi. Pô, aquela sala grande, a gente botou os amplificadores lá fazendo aqueles arranjos disso. Quando a gente chegou pra gravar, foi contando quatro. Entendi. Aí, igual a galera fazia, né? E desde então, você tá com o Yahoo direto? Então, aí eu fiquei sete anos, desde 2009, até 2016, no Yahoo. Aí, em 2016, eu saí, fiquei sete anos fora. Aí, no final do ano passado, a galera me ligou, foi até no dia do meu aniversário. E você voltou? Inicialmente, era pra fazer um show. pra substituir? O Aspira. O Aspira, que ele não ia fazer. Aí, aí eu falei, beleza, tudo certo. Beleza. Aí, beleza. Aí, nisso, já me ligaram, eu tô lá, relembrando as músicas e tal, uns dois dias, três dias, não sei, alguns dias depois, já chegando perto do dia, que eu ia viajar no outro final, me ligaram. Você não faz os três shows, não? Eu falei, ué, faço. Mas, enquanto isso, você tava em Volta Redonda, esse tempo, o que você fez lá em Volta Redonda, musicalmente falando? Meu irmão, de tudo. Fazia barzinho, tocando acústico. Lá na região mesmo? É, na região mesmo. A banda que eu ainda toco hoje lá também, a clássica, um abraço pra galera aí, que a gente toca esses clássicos todos, de rock aí, que eu comecei, inclusive, tocando teclado nessa banda, aí a gente toca também, mas eu tava tocando por lá, né? Aí, de vez em quando, de vez em quando, eu fazia algum sub, Prospira. De vez em quando, nesses sete anos que eu tava fora, de vez em quando, eu fazia. Aí, depois, aí chegou um show, o Zé já terminou o show, é, eles só chamam de Rodrigues, né? Rodrigues, não vai ter jeito não, cara, você vai ter que voltar. Mas você saiu lá atrás por quê? Ah, cara, um monte de coisa, assim, um momento... Tava pouco show? É, tava indo direto, eu já não tava mais morando no Rio, eu já tinha me formado no design, porque até então, quando eu tava fazendo faculdade, eu tava morando no Rio. Depois, não tinha porquê, fui pra Volta Redonda, chegou num ponto que eu já tava indo pra Volta Redonda. No meu projeto final lá, eu já tava em Volta Redonda. então, assim, aí começou a ter... Os shows, na época, não estavam legais, naquele momento, eu tava meio sobrecarregado de um monte de coisa, então, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. Foi de boa, foi de boa mesmo, assim. Você voltou, então foi de boa. Exatamente. Sempre foram meus amigos, continuam sendo... E esse lance de morar no interior é complicado, né, cara? É, rapaz, porque assim, eu vejo, todo mundo aqui, cara, se conhece, é um negócio absurdo. Eu conheço um monte de músicos lá, mas você estando na realidade daqui, você vai conhecer uma galera que está... É o meio que tá acontecendo, as coisas acontecem aqui no Rio. É, as coisas acontecem aqui, já não é nem tão grande coisa assim. Pois é. Quanto mais interior. Sabe o que acontece, cara? Pra quem tá em atividade, o cara tem que estar frequentando, lugares. Sim, exatamente. Você frequenta lugares, conhece pessoas, cara, e de 20 coisas que você vai, é numa dessas que vai pintar alguma coisa. Sim. Até porque você já tem, por exemplo, já tem o background todo. Então, quando você é introduzido pra alguma coisa, você já vem num patamar diferente de um cara que tá começando. Mas tá num ambiente, é óbvio que isso faz diferença. A galera pergunta muito sobre interior e tudo, né? Eu sou de Cabo Fripo, você sabe, né? Sim. E eu saí de lá em 97, porque eu queria viver de música e tudo. Eu imagino, pô, Caio, imagina se eu tivesse lá até hoje. Pois é. Pra mim não daria. E tem uma galera que toca muito de lá, sabe? Pô, excelentes músicos, excelentes bandas de lá. Mas enfim, pra você tem funcionado. O quê? Morar lá e vir pra cá, né? Agora sim, mas é porque foi... Teve uma conversa minha com o Zé, nesse meio tempo. Eu cheguei a... Você tem ideia? Antes de eu voltar pra isso, eu cheguei a fazer a audição e a rua como tecladista. Engraçado, né? Toca bem teclado, né, pô? Não, cara, mas assim, teclado tem pouco tempo, mas assim, eu sabia que eu conseguiria fazer. Pô, hoje o tecladista que tá com a gente lá, o Léo toca, esse toca pra caralho, teclado. Nossa Senhora. Toca, canta, faz violão no show, multifunção ali. Mas aí, nesse período aí, até o meu aniversário, o Zé já tinha conversado, mas o que você precisaria pra voltar? Eu expliquei pra ele, né? Você é casado? Não. Ah, mas solteiro. É, rapaz. Tá pegado isso tudo, bicho. É, rapaz. Mais fácil, né? Um pouquinho. É, mais fácil. Porque eu pensei, você é casado, a mulher é de lá e não quer sair de lá por causa da mãe ou do pai, nem é o caso, né? Não, não, não. Isso daí não. Mas aí eu expliquei as coisas, né? De alguns dos problemas que me fizeram sair e ele falou, não, de boa, assim. Aí chegou no acordo e graças a Deus estou de volta aí bem feliz de estar de volta lá com a galera. Vamos, cara, vamos aqui pra... Com essa pedaleira aqui, pô, a gente tá falando, 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 o bichinho tá aqui há tão tempo. Me diz aí, cara, começa por onde? Tá na ordem certa? Tá mais ou menos, assim. O que que acontece? Aliás, galera, vocês perdoem ali, o pedal tá arrebentou ali, mas estrada é isso aí, tá? É a vida como ela é isso aqui. Isso aqui é o Nesson Rodrigues. É o transmissor, né? É. As aéreas não fazem, não ajudam muito nesse quesito aí, né? Vira e mexe, arrebenta alguma coisa. Começa ali no transmissor sem fio, da Shure, o GLX D16 Plus, que é o último que eles lançaram, focado em guitarrista, baixista. Ali, muito bom. É ligar, o som já vai estar na pressão, você não tem que... Nunca... Eu não tô em tocada... Eu comprei tem pouco tempo, mas zero dor de cabeça até agora, assim. É ligou, já tá um som muito bom. Um problema que eu vi em transmissão sem fio antiga, antiga que eu digo, das OHFs, dos anos... dos anos 2000, que foi... Naquela época, eu tinha no início que eu tava no Yahoo, eu tinha uma transmissão, na época era uma AKG. Eu sentia que... Você sentia coisas que incomodavam no som, igual o canal limpo ali, eu sentia que... Perdia uma pressão ali, não sei, não vinha tanto o som. Essa daí, na boa, duvido que o cara bote ali um cabo, teste com o cabo, teste com ela e fale assim, ah, isso aqui tá pior. Pode estar até um pouco diferente, mas assim, pior, difícil. Dali vai pro OM, aliás, aí tá um ricochete, eu usava o OM, o OM grande, mas a gente tem que adaptar, não tem jeito. O outro é um gigante aquele pedal, eu gosto muito dele, mas... Eu tenho um da mesma marca, que é da Digitec, chamado Expression Factory, já ouviu falar? Um preto, desse tamanho aqui, cara, mas esse é antigo, não é? É antigo. Pô, rapaz, daí é raridade, hein? Se for o que eu tô me imaginando. É, que tem o OM dentro dele. Ah, não, já sei qual que é. Sei qual que é. Ele tem o OM, tem várias coisas. Ele é tipo um AU, assim. É, mas desse tamanho aqui, pô. Sim, exatamente, acho que é até maior que esse daí. Talvez um pouquinho, mas não é muito legal. Você pode fazer o OM nele lá, normal, igual o OM, só que tirar ele de circulação, né, enfim. Ah, eu sei qual que é, é legal. Mas você usa ele então pra... como que funciona ele aqui pra ter o som do OM? Esse daí... Você não pode ficar fazendo, né? É, mas ele tem um... É, esse foot dele, você pode colocar ele como momentâneo, então ele dá, você coloca a velocidade que você quer, esse efeito de subida e descida. E fica fazendo automaticamente. você encostou, ele vai... Ele vai... Encostou onde? Aí, no foot. Ele fica ligado o tempo todo. Ah, ele é um foot que não... É, aí você pisou, ele dá o... Ah, então é prático. Se você não for fazer coisas muito específicas com o OM, que ele é capaz de milhões de coisas diferentes, isso funciona. Então, pro que eu uso no Yahoo? E nem tenho usado nesse show novo, né? Mas era uma música que eu usava ele. E era uma coisa muito tradicional de um OM. Então, pra isso, isso daí é muito bom, esse ricochete. Aí vai pro trêmulo da Boss, que eu também uso muito pouco, mas tem umas duas músicas que eu uso ele ali. É um dos melhores trêmulos. Você deixa sempre essa configuração aqui. É, nem sei se tá certo, assim, né? Não sei se... Só ligando. Tá na posição... Não, o que eu digo, assim, que tem várias teorias do que fica melhor antes, depois... você tá falando do trêmulo na posição. É, não sei se eu tô no melhor, mas pra mim sou bem desse jeito, então tá desse jeito aí. Tá na melhor pra você. Aí vem o Awa. Aí vem o Awa. É... Tradicionalzão, Cry Baby, né? É, o Awa que eu mais gosto, que eu tenho em casa, só que ele tava aí, só que eu tirei daí pra poder deixar ele pra gravação, é o do Daime, do Pantera, aquele que é camuflado. Sim, sim. Cara, aquele Awa é o melhor Awa disparado, eu falo que aquele Awa tem som de disco, assim. Porque esse Cry Baby tradicional é um clássico, mas eu sempre tocava nele, não sei se a frequência que eu esperava ouvir dele, não era exatamente o que eu via. Sim, sim. Entendeu? Eu sempre tive isso com ele, até o dia. Esse aqui é Awa aqui? Conheço, nunca testei, não. Aqui, ó. Esse aqui é Awa. Real McCoy 3, pô. Porra. Esse daqui é clássico, clássico mesmo. Nem cheguei a pegar, eu tô pegando a primeira vez aqui. É, esse aí é o Real McCoy 3. Pô, maneiro, hein? Maneiro, mas desculpa, eu te cortei. Não, porra, a chance deu... Quando que eu vou ver um outro desse de novo, rapaz? Nunca tinha visto um desse de perto. Pô, maneiro, hein? E gostei do visual dele. É, bonitão mesmo. Mas fala aí, você usou, gostou do... Aquele ali, se a galera tiver na disposição de testar um Awa que seja... O que eu falo? As frequências que tem ali, cara, você vai passando assim, parece que é tudo som de disco, assim, tudo, não sei, no meu ouvido, acho... E tem aquela regulagem do lado, né? Tem, tem um monte de regulagem. Aquilo ali é até ruim. Porque tem muita opção, né? Ao vivo, você esbarra, né, cara? Ao vivo, não tem como ser muito delicado, né, cara? Às vezes você está lá no outro lado do palco, aí você vem correndo, vai... Pisa daquela... Vai na delicadeza, né? Você não vai mirar. Às vezes você mira aqui e acerta aqui na hora, né? É verdade. No escuro. Tudo certo, realmente. É... Deu um boom o nosso amigo... Lembrou dele que funcionou, é. Está difícil sair em Barra de Tijuca e Recreio, hein? Vamos lá. Aí, beleza. Saiu do Uaua. Vem pra cá. Esse daqui é a super máquina dos overdrives aí. Vai, fala aí. Da N2 Audio, o Volt, o lançamento da N2 Audio do meu amigo Rafael Nardelli lá. O Nardelli é aqui, ó, que me deu isso aqui. Esse é o protótipo do Dumbler, né? Do Dumbler, exatamente. Cara, é o outro pedal sensacional. Cara, tem dois pedais que eu sou muito fã desses pedais e eu tenho mais deles em casa. Overdrive e Corus. O Corus tem muita gente que não gosta. Com o tempo, eu vejo falar muita gente que não está mais usando e tal. Ficou uma coisa meio datada, mas eu sempre gostei muito. Então, esse daqui, cara, eu tenho alguns overdrives em casa, mas esse daqui ele pegou e juntou tudo o que podia ter de bom para o overdrive, que é o TS-10, que é um clássico, né? Do John Mayer. Aliás, o pedal todo é a sessão de overdrive do John Mayer, né? Que é o TS-10 da Ibanez, Clone Centaur e o Katana Boost. São dois... Três e um. Não, não, mas ele... São dois canais, né? São dois que você pode... E olha o requinte de crowdage, né? Por isso que eu falo que o Rafael é gênio dos pedais ali, da eletrônica. O John Mayer teve fases que ele colocava... O Katana Boost estava sempre na frente, mas tinha fases que ele botava o TS-10 e o Clone na sequência. mas teve discos fases de turnês que ele invertia. E você consegue inverter aqui também. Você apertou um botãozinho aqui e você já inverteu os dois. Para você achar que é melhor o que tiver na frente. Eu tenho o BB Preamp Plus que ele também faz isso. Já viu? Eu já toquei nele, mas eu não sabia que ele tinha esse esquema, não. É, ali tem... Você quer A e B ou B e A. Você clica ali e ele... Não foi no... Esse é um branco? Não, esse é o BB Preamp Plus, é o vermelho. Ah, não, não. Ele tem o BB Preamp só que é de um canal. O BB Preamp Plus ele tem dois canais. Ah, não. Esse eu não toquei, não. Mas, enfim. Ah, então tem esse aqui, o Vulture e o Katana Boost. O Katana Boost você acrescenta em qualquer um dos dois canais. Então, assim, e é tudo programado. Se você quiser, você pode acionar aqui isoladamente. O Katana, ele pode entrar em qualquer um dos dois. Ou, se você quiser, você pode programar também os... Inverter eles, no caso, e programar quando você quer o Katana ligado ou não. Então, assim, cara, é um canivete suíço de overdrive. Para mim, ele aí é... Não tem outro para bater ele, não. Isso daí, ele acertou na mão, na pressão. Como todos os pedais dentro de dois áudios lá. Aí vem, sai daqui, vem para o Eclipse. Da sua. É. Esse... Aí, o que acontece? Quando eu estou tocando, eu já falei, para mim, eu plugaria direto no amplificador Raigen ali. Mas, na estrada, cara, a gente não sabe o que vai encontrar, se vai ter amplificador, se vai estar funcionando, qual amplificador que vai ter lá. Então, se tiver amplificador, e isso aqui, todos esses pedais aqui são específicos para o Yahoo, no caso, para o show do Yahoo. Se tiver amplificador, eu vou botar o amplificador no canal limpo, se tiver amplificador, que esteja falando legal. E esse daqui vai ser a minha distorção, o drive principal ali. Aí são dois canais que você coloca normalmente mais e menos aqui, e está tudo certo. Se chegar em um ponto e o amplificador está tão baleado, ou não tiver amplificador, aí vai direto aqui no Tonex. Ok. Aí, cara, esse daqui é sensacional, para ligar direto, é muito bom, você já vai ter ali o que você precisar de som. Quem também tinha um desse aqui que veio aqui foi o Michel Caramelo, se você conhece ele. De São Paulo, é. Mas ele também, inclusive, ele estava usando o software no laptop dele e gravou no navio que ele estava embarcado, tocando, usando só o softwarezinho dele já. Ah, direto já. É porque é o mesmo som, cara. É a mesma coisa, é. É o mesmo som. E vamos lá. Daí, então, vai para... Aí daqui, aí daqui vem para o coros. Aqui é o seguinte, eu gosto do Super Coros da Boys. O único coros da Boys que eu não testei, que esse deve ser sensacional, é o Asa, que é o CA2 e tem um modo ali que é o CA1. Porque assim, que a gente está até brincando de jazz coros, o que tinha de melhor no jazz coros era o coros. Esse daqui não é o meu coros preferido, não, mas eu acho ele muito bom. Mas tinha um coros da Ibanez que eu usei há muitos anos, um roxinho da Ibanez, da mesma série do Tube Screamer TS9, é CS9. Aquele coros reinou nos anos 80 no Rock Brasil. Para quem não gosta muito de coros, aquele lá é coros assim, coros denso, aquele coros intenso. Então, se você não gosta, nem tenta aquele lá, porque senão... Eu gostava muito dele, só que ele tinha um problema que é um problema de projeto dele. Se você pisa nele, ele aumenta um pouquinho o volume. Pouquinho. Só que, cara, você vai, você nivela o seu som do clean, do drive ali. Na hora que você vai e pisa no coros, aí o seu limpo fica um pouquinho mais alto. Isso já atrapalha na dinâmica ali. Às vezes, eu uso muito coros com o drive também. Aí você dá uma diferença de dinâmica que aquilo ali eu tinha que ficar contornando. E qual é a... Esse problema não tem aqui nesse. Não, nesse não. Mas no CS9 ele tem. Essa referência de coros com o drive aí, quem que você tem em mente? Cara... Normalmente eu não... Quando eu uso o coros com drive, eu tiro o drive. Ficou tipo um overdrive. Uma onda meio Whitesnake, assim, aquele tipo de coro. O John Sykes que tocou no Whitesnake, ele usava isso. Ele usava o coros, ele só controlava no volume. O limpo dele era meio saturado, assim, né? Mas eu estou tentando lembrar aqui, cara, mas... Rock nacional, você lembra? Alguém que usava... O rock nacional, a galera usava muito coros com som limpo. Com som limpo, é. Limpo, né? Mas eu usava muito, mais ainda, usava no limpo, né? Que o Yahoo, você tem que ter um som... É obrigatório você ter um som clean ultra cristalino ali, Para algumas músicas ali, né? Igual mordida, tem que ser esse som clean com coros. Daí não tem nem o que falar. Mas, assim, eu uso com distorção. Em alguns momentos, mas com pouco drive. Tem gente que usa com muito drive, assim, mas é muito pouquinho cores, né? Não vai ser um core exagerado. No meu caso, eu botava exagerado, só que com pouco drive. É um som diferente, eu não sei te dizer quem que está usando, né? E depois você vai para o sintetizador, o equalizer. É, aqui, o equalizer da Bose está como um boost de volume só, só para a hora do solo mesmo. Pisou, tanto que o único botão dele que está mais alto é exatamente do output dele aqui. Mas quando você usa, ele não equaliza não? Está tudo flat aí, não muda nada? Não, não muda nada. Não muda nada, tá. Aí, eu boto um pouquinho aqui para dar aquele salto, né? E voltou, acabou. E o último digital delay, que para mim, é o melhor delay que tem. Você modificou ele? O Marcelo Coelho, da Guitar Tech, que fez isso aqui na época. Um abraço também aí, Coelho. Marcelo Coelho, que fez minha pedaleira. Eu estava falando com ele aqui de pedaleira, que a minha pedaleira hoje, se você pegar, sacudir, jogar para cima, ela não mexe nada. Porque ele usou umas fitas de dupla face que ficou bem legal para sustentar também. Mas aqui eu também estou vendo que você está usando o... Isso aqui é uma... Só para... Isso aqui... É um Pet Bay, né? É, da Guitar Tech também, né? Sim. Marcelo Coelho lá. Mas, cara, e no final, é essa fonte da Isopower, da Landscape, que, cara, é uma usina de força. Bivolt, eu tive que dar uma remanejada quando ela entrou aí, porque ela é grande, né? Mas, cara, tem 12 saídas, sendo que são 4 de 500 miliamperes, porque quando entrou transmissão sem fio ali, o Tonex, o M, o M puxa muita... Precisa de muita saída ali, então precisei dar uma turbinada, né? Eu sempre usei aquela Voodoo Lab Pedal Power, só que, cara, com o tempo os pedaços ficaram... Alguns pedaços modernizaram, mas passaram a puxar mais energia, né? E também trambolhou mais ainda, porque você tem que botar ela em cima, né? É. O ideal seria até colocar ela embaixo, né? A minha pedaleira fica embaixo. É, na verdade, cara, o que eu te falei, essa pedaleira, ela foi montada, mas, assim, ela é... Daqui a pouco, eu vou pegar uma base inclinada e botar ela por baixo, fazer um negócio assim, para dar um case menor também, né? É. Talvez até tirar algumas coisas ali, aqueles dois da entrada, substituir, ou deixar de usar, substituir de outra forma. E essa pedaleira, além de você estar usada por Yahu, você também usa lá em Volta Redonda para tocar na noite, essas coisas assim, é a mesma? Não. Não. Nossa, para tocar na noite, eu não aguento isso aqui. Aí a gente volta na questão do peso, né? Você não chegou a pegar... Pô, isso aqui é um chumbo, né? Na noite, eu falei, eu estou usando o Katana. E também tem aquela questão, né, meu irmão? Uma pedaleira dessa aqui, pô, alguém roubar isso aqui, acabou, né, irmão? É. Tem quantos equipamentos aqui? uns 20 pau de equipamento aqui? Não sei, cara, mas é... Só uma fonte dessa é o quê? R$ 1.500? É. O quanto é um Tonex esse aqui? 2 pontos e pouco, 3? Está isso? Para mais, né? Para mais. 3 e pouquinho, é. 3 e pouquinho. Então, já está R$ 5.000. É, não vamos ficar dando muita dica, não, né, Bicho? É. Não, mas você vê, é complicado, né? Você vai levar isso aí para tocar num boteco que no final da noite você vai botar R$ 300 no bolso? Cara, e não tem, no caso, no Yahoo, tem a necessidade específica. E também... Você está para aguentar, e para aguentar a estrada, né? Tem que ser... Isso não aguenta, né? Tem transportadora que está fazendo isso para vocês que você não tem que meter em mão. Chega no palco, alguém carregou. É, exatamente, né? Mas você carregando tudo, cara, você vai conseguir um resultado, pô, tão bom quanto, assim, tão bom quanto eu não digo, né? Mas, assim, muito bom. E vai, é o jeito que a gente tem que... Cara, a gente está num país que parece que joga contra a gente o tempo todo, então a gente tem que dar o nosso jeito, né, cara? É. A vida de músico no Brasil nunca foi muito fácil, não. Pô, no mundo inteiro é difícil, mas no Brasil é dobrado, né? É, requinte de crueldade, né? Mas no futuro, a intenção é diminuir ainda e botar essa fonte por baixo, né? Pegar uma base que tem aí, se fazer um case menor, né? Quebrar o galho da galera também, da galera da equipe lá, que senão é fogo, né? Isso aqui é pesado, cara. Cara, a gente está indo para uma reta final aí, vou te dar uma... Eu não sei se... Eu esqueci de falar alguma coisa, eu sei que você tem uma história bacana com a guitarra que você fez de cevada, tem tanta coisa que a gente poderia falar que eu não falei ainda, mas a gente também já está indo quase para três horas de episódio. Caramba, cara, eu nem vi. Passa rápido. Você vê, né, guitarista quando começa a falar de equipamento, meu irmão? É, vai indo. Cara, a gente vai escrever aqui embaixo a tua mídia social. Ah, valeu. A gente conta no Instagram, né? Instagram, Rodrigo Novaes 7. Rodrigo Novaes 7. E YouTube? YouTube? Gente, olha que incompetente, bicho. Está sem YouTube agora? Não, tem o YouTube, tem o meu canal no YouTube lá. A gente põe aí, pô, mas você está usando? Sim, o lançamento, inclusive, eu lancei agora a primeira música do meu trabalho instrumental. Eu vi, pô, muito legal, cara, som bonito pra caramba. Você falou que foi o Marcelão que filmou? Não, não, o Marcelão, o Marcelão da banda, essa primeira música eu lancei sozinho. Ele ouviu, aí ele falou, pô, mas você tem mais coisa? Eu comecei a mostrar, ele falou, não, vou produzir, o que vai vir agora na sequência ele está produzindo. Tem as partes em set, né? Sim, exatamente, o nome da música é Sete, galera, em todo, Spotify vai estar lá, Rodrigo Novaes, Deezer, todas essas mídias aí. Eu estou te passando aí o Insta dele aí também, Mitch, está aí, Rodrigo Novaes Sete, YouTube, e cara, fica à vontade pra você falar o que quiser, o tempo que você quiser falar aí na câmera, aí pra galera, pra quem quer viver de música, que vive no interior, o que é um recado que você quiser mandar aí? Fala. Não, primeiro mandar um abraço pra galera lá do Yahoo, né? que eu falei, falei da história aqui, mas vamos ficar um abraço aí pra galera, estamos juntos aí na estrada, nessa batalha, né? Pra, pra cada vez mais, fazer mais shows, mais, mais público, trazer mais público com a gente aí, que sempre prestigiou, a gente, a banda fez parte da história de muita gente, né, cara? então assim, e ó, o show, esse agora, atual, pra quem é fã do Yahoo, não percam, não percam, porque tá o melhor show que o Yahoo já fez, tá resgatando as fases, os hits da banda, músicas que foram todas de novela lá, então ó, Canta a música aí pra galera aí, um pedaço da música aí, Quando Faz Amor, Quando Faz Amor, pô, isso aí é muito bom, se olha no espelho, isso aí é muito bom, mas ó, gente, em relação a, a interior, é difícil, eu sei quanto que é mais difícil pra todo mundo, mas o que a galera tem no interior de dificuldade, tem um sangue no olho a mais também, sabe? Mas também interior, a rota redonda é grande, 500 mil habitantes? Acho que não chega a 500 não, vamos ver, vamos ver, uns 250, 300? Não, não é possível, é? Não sei. Vamos lá, mas vai falando aí, enquanto eu vou conferindo aqui. Eu sei que, eu vivia tudo quanto é dificuldade, mas também a galera tem uma disposição, é fora da curva, então a gente tem que usar essa disposição a nosso favor, tem que dar a cara a tapa, 300 mil, mais 300, então tem que dar a cara a tapa mesmo, tentar fazer o máximo de contato, é o que você falou, tem que estar presente, aqui no Rio, em São Paulo, a gente está vivenciando a cena também, para ser lembrado, quem não é visto não é lembrado, então é não desistir, contar também um pouquinho com a ajuda da sorte, tem que ter uma ajuda aí também, que vai além, você pode fazer tudo, mas no final também tem que ter um pouquinho de... Se Deus não quiser, não vai acontecer. Exatamente, então é isso, o recado é esse, não persistir mesmo, porque não tem jeito, é isso, cara. Quer mandar um abraço para a mamãe, para o papai, lógico, mamãe, papai, para você. Sempre incentivaram, muito, desde o início, desde, nunca tive, sempre apoiaram, então um beijo para vocês, amo vocês. E é isso, então. That's it? É isso. Nem mais recado nenhum? Não, e na clássica eu já mandei o recado para a galera, mas ó, estamos juntos aí também. Então galera, espero que vocês tenham curtido, tal como eu curti, tem muitas histórias, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, sempre vai ter assunto, mas então siga aí o cara, o Novaes lá no Instagram, principalmente, que ele é mais ativo, e o YouTube também, ouça o som, o lançamento aí, como eu falei com você. Sete, muito boa a música, e o timbre, bom gosto, o som bonito, os bandes bonitos, está tudo lá galera. Então é isso, Deus abençoe vocês grandemente, estamos juntos, até o próximo episódio. Ó, e só agradecer aí, pelo convite, eu estou honrado de estar aqui, eu acompanho você, desde o, há muito tempo, não sei dizer exatamente, desde o que nós, há muito tempo já, cara, isso que você está fazendo, pelo meio musical, seja para os músicos, seja para os, para os fabricantes, de instrumentos, de equipamentos, cara, não tem preço. Muito obrigado por tudo, que você tem feito aí, por todos nós. Você, ó, o que seria de nós, se não fosse, essa sua iniciativa, de fazer, esse canal no YouTube. Muito obrigado por tudo aí. Valorizem, valorizem. Abraço, galera. Valeu galera. Tchau, tchau.